O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a Mesa Diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a três órgãos independentes. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sobre a proteção de Deus e em nome do povo, nome é imenso. Tendo em vista a existência de coro legal, declaro aberto a essa reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional. Gostaria de comunicar aos vereadores que o prefeito há vários dias me pediu que gostaria de participar da reunião da Câmara para dar os devidos esclarecimentos para os vereadores e para o povo de Nova Lima. Então, convido o prefeito municipal, Vitor Penido, para que faça parte aqui da mesa, o secretário Diego e o secretário Danilo. Poderão, participarão com a gente nessa reunião de hoje. Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Tiago Tito. Bom dia a todos os vereadores, público que está aqui nas nossas galerias, público que nos assiste pela TV Banqueta. Cumprimentar aqui o secretário municipal de meio ambiente, Danilo, secretário municipal de desenvolvimento social, Diego, e o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Vitor Penido. Muito bom recebê-los aqui na casa. Só que é do tema, a vinda do Danilo, e eu já tinha recebido aqui pelo meio ambiente, aquelas questões, os questionamentos que eu tinha feito em relação às atuações de forma irregulares de alguns moradores em processos até mais de cinco anos. Vereador Tiago Tito, eu gostaria de fazer um encaminhamento, depois daria a palavra para o senhor, encaminhamento aqui da reunião, por favor. Um dos principais motivos que o prefeito está aqui, o Diego, o assunto principal é o problema da Casa Rosal. O prefeito vai dar os esclarecimentos, o secretário, mas antes, eu gostaria de dizer algumas palavras para o povo de Nova Lima, para o povo que assiste, assiste à TV Banqueta, para o funcionário da Câmara, para o povo em geral de Nova Lima. É duro, para mim, que tenho vergonha na cara, já disse aqui diversas vezes, imploro, pelo amor de Deus, a rede social, é mentira em cima de mentira, e eu tenho três filhos, tenho três netos, está vindo a quarta aí, não sei se é homem ou se é mulher. Então, eu sinto, aborrecido, ficar colocando coisas inverídicas, coloco cartaz, parece que cidade faroeste, todos os dias tem um cartaz na rua, me atacando, atacando o Diego, dizendo as malas, só que as pessoas não colocam o nome, colocam o nome que nós vamos, tomar as devidas providências. Me chateia muito. Tem uma manchete aqui, Casa Rosal. Uma reportagem da TV Banqueta, que deu direito de resposta ao pessoal lá da Casa Rosal. Casa Rosal. Entidade tem inscrição cancelada pelo serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e prefeitura. A pura suspeita de irregularidade de prestação de contas, instituição, poderá ser obrigada a devolver cerca de 1 milhão e 400 mil aos corpos públicos. eu tenho alguma culpa com isso? Não tenho. Vereador eleito para fiscalizar e legislar. E eu sou um fiscalizador, não me interessa o prefeito, não tenho medo, não me interessa quem que vier me atacar, não tenho medo, ando de cabeça erguida. eu recebi, eu recebi a denúncia da Casa Rosal. Eu, como presidente, como vereador, aqui há 20 anos, 28 anos, eu tenho obrigação, sim, de correr atrás da irregularidade nova linha. E vou continuar correndo. o dia que eu tiver receio de cumprir as determinações das leis, eu peço demissão no outro dia. Bom, a gente, eu fico chateado, mas nós vamos tocando bonde. não vou demorar, porque, naturalmente, todos os vereadores vão fazer, perguntas para o prefeito. Eu vou estipular cinco minutos para dar a chance para todos os vereadores perguntarem ao prefeito o que quiserem. O prefeito está aqui para isso. O Diego está aqui para isso. O secretário Danilo está aqui para isso. ser breve. A Câmara é constituída para fiscalizar e legisar. É o que eu faço aqui há 20 anos, 28 anos, sem temor, sem medo, não tem medo, porque eu procuro andar corretamente. Sou acusado levianamente por bandidos e bandidas para fechar a Casa Rosal. Que dia uma entidade do câncer. Qual ser humano tem coragem de impedir a fechamento da Casa Rosal? Primeiro que a Câmara, vereador, o prefeito não tem poder para isso. preste atenção nessa aqui. A única coisa que eu me lembro nesses 28 anos de Câmara Municipal, o que eu requeri para fechar e o prefeito atendendo o meu pedido fechou, foi a Zona Boêmia. Foi a Zona Boêmia. As mulheres estão doentes, os recintos que elas ali ficavam era uma imoralidade e o Vitor fechou, mas deu emprego para aquelas que queriam trabalhar e várias delas aceitaram. Então, isso aí foi um fechamento pedido meu. Primeiro requerimento meu, atendendo o vizinho da Zona lá, o Capiloto. Falei, eu faço e tenho certeza que nós vamos conseguir. Há 20 anos aqui na Câmara, abro as portas, principalmente para os mais humildes. Recebi denúncias da vista contra a Casa Rosal, que há cinco anos não presta contas das velas públicas. Ingressei na justiça, é obrigação quando nós recebemos denúncias verídicas, é corrermos atrás e instaurar a CPI para ver o que é, o que está de errado, para acabar com essa novela e atacando todo mundo. Injustamente, pessoas sem caráter, eu meto o dedo na cara dele e pergunto, o que você fez para o Nova Lima? Nada, a não ser ficar fofocando dia e noite em Praça Pública, porque levaram vantagem e hoje fica aí nos atacando. Eu não vou aceitar isso. Contra o meu filho, 10 horas da noite, dormindo, mostrando vídeo, ô pai, você tem que reagir, eu falei, eu vou reagir na hora certa, na hora certa, é aqui mostrando para a TV, para o povo de Nova Lima. nenhum órgão público, nem o prefeito, nem vereador, pode fechar a Casa Rosal, pois era uma entidade privada sem fins lucrativos, que fique bem frisado isso aí. O prefeito não tem poder, vereador, o papo, o bispo, o padre, não tem o poder de fechar a Casa Rosal. Na minha opinião, Nova Lima tem uma meia dúzia de pessoas que quando morrerem, seus corpos não servirão para fazer sabão. Eu canso de falar isso, eu vou continuar falando. Está aqui, quem vai decidir é o Ministério Público. O Ministério Público vai decidir. Não venha colocar culpa de Câmara que Câmara vai fechar a Casa Rosal. Basta! Basta! Inglisei no Ministério Público e volto a dizer, são 17 pastas de documento, quem vai decidir isso é o Ministério Público. Gostaria de propor aos vereadores, naturalmente todos os vereadores vão querer fazer só as perguntas para o prefeito e eu gostaria de pedir a funcionária à rua para cronometrar cinco minutos. Se precisar, depois nós podemos, dependendo do horário, voltarmos dando mais oportunidade. Pedir a rua para cronometrar. Vamos começar aqui pelo vereador Coxinha e a gente vai fazer primeiramente, Tito, pedir a você assunto Caso Rosal, depois nós voltaremos com o secretário Danilo, porque o Vitor mostrou, tem compromisso em macacos, tem outros compromissos, e o prefeito, coisas que são agendadas há mais tempo, não pode deixar de cumprir a sua agenda. Então, com a palavra, vereador Coxinha. Só registrar a presença do vereador Soldado Frágio Almeida, do vereador Tiago Tito, do vereador Zé Carlos Boi, e registrar a presença aqui do sindicato, da Érica, presidente, mais a comissão aqui, do sindicato, dos servidores públicos, registrar a presença do procurador jurídico do executivo, doutor Edson, doutor Antônio, e da secretária de comunicação, Babi. Antes, vereador, esqueci aqui, só um segundo, depois da fala do senhor, antes da fala do senhor, eu gostaria de perguntar ao prefeito se ele realmente está fechando a Casa Rosal. eu defendo os justos, eu acompanho esse homem há mais de 40 anos, o Vitor, quando vê uma pessoa doente, ele sacrifica quantas vezes de madrugada, de manhã, à noite, eu procurei para levar problemas para ele de saúde de pessoas humildes, pessoas que não têm condições nenhuma financeiras, nunca negou. Então, eu pediria ao Vitor, na hora apropriada, ele vai falar isso aí. Então, Cochinha, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, bom dia, senhor prefeito, mais senhor secretariado, senhores vereadores. a minha palavra é curta, prefeito, nós não temos que criticar nem A nem B, só peço vossa excelência que possa fazer uma reunião com nós, vereadores, resolver a situação da nossa cidade. se foi coisa passada ou é coisa agora, nós não podemos deixar uma creche São Judas Tadeu com muitas crianças sem a verba, nós não podemos deixar uma casa rosal sem verba, nós não podemos deixar um NATS fechar, nós não podemos deixar, igual tem ali, o único lugar que nós temos do lado dos idosos fechar, o único hospital que nós temos que é a Fundação Hospitalar fechar, e várias outras associações e entidades que sempre trabalham com esse dinheiro. Então, eu queria pedir ao senhor prefeito, ao secretário Dia Gazon, que é um excelente secretário da pasta, que aqui nós não podemos caçar briga, não, nós temos que tentar, nós dez vereadores, mais o poder executivo, de solucionar os problemas, se foi coisa antiga ou se é coisa agora, se não prestou conta, é que nós podemos ir aproveitar que está o secretário aqui, o procurador jurídico do município, o doutor Antônio, e doutor Antônio, há uma situação para que o município de Nova Lima, com essa arrecadação maravilhosa que tem, esse município que é considerado um dos cinco melhores de Minas Gerais da grande região, nós não podemos deixar uma instituição que mexe com com Golnates, uma Casa Rosal, uma creche com mais de 600 crianças, falo até pela ONG do Cruzeiro, várias outras entidades que tem em nossa cidade, que é tradição, doutor Antônio, que é tradição, tradição da nossa cidade, e se for o erro passados, vamos tentar juntar nós dez vereadores, mais o poder executivo, e resolver essa situação, doutor Antônio, nós não podemos deixar Nova Lima, daqui a pouco fechou Casa Rosal, é culpa de quem, é não sei o quê, não, vamos parar com isso, vamos se juntar, nós dez vereadores, mais o poder executivo, e vamos unir para que não feche outras entidades que são tradição da cidade de Nova Lima, isso é que eu peço, isso é que eu peço a nós vereadores, ao poder executivo, vamos unir força, vamos unir, eu falei aqui no princípio da minha legislatura que é uma vergonha para a cidade de Nova Lima prender uma pessoa que tem que levar lá para Belo Horizonte, não ter uma delegada de plantão, é uma vergonha para Nova Lima não ter um corpo de bombeiro, então nós não podemos, nós temos que começar a parar de discutir, criticar executivo, é governo passado, criticar, brigar vereador com vereador, é criticar prefeito, Vitor Penido, não tem que criticar nada, não, nós temos que unir, unir forças, nós dez vereadores e com o poder executivo para que a cidade não percam o que está perdendo, não percam, não percam, nós conseguimos um grande metro aí, as modiálises, o pessoal daqui saía para Belo Horizonte porque não tinha máquina de modiálise, hoje nós temos as máquinas de modiálise, que está ao contrário, é o que eu quero, é que pessoas de cidades, de fórum, que não tem condições, venham para Nova Lima, não é Nova Lima com a grandeza e com a riqueza que tem, nós ficamos dependendo de outras cidades, e está acontecendo isso, daqui a pouco o pessoal de tratamento de câncer vai ter que ir em outras casas, daqui a pouco os meninos que precisam das creches, vai ter que ir para outra cidade, vai acontecer isso, então vamos unir força, não pode uma casa pegar fogo e ter o caminhão de bombeiro vindo lá de Belo Horizonte, aí já morreu todo, então vamos parar com essa progresia, vamos unir, unir, Nova Lima precisa de união, união, e nós dez vereadores, mais executivos, nós somos eleitos pelo povo para resolver a situação do povo novalimense, não o povo resolver a nossa situação, então é só isso que eu peço de coração mesmo ao prefeito e a nós dez vereadores, obrigado presidente. Eu gostaria de anunciar o doutor Antônio e a Babi, estão acompanhando o prefeito, com a palavra o prefeito Vitor Penido. Senhor presidente, questão de ordem, antes o prefeito falar por gentileza, por que a gente não faz as perguntas todas de uma vez? Vocês acham melhor? Acho melhor. Senhor presidente, questão de ordem, questão de ordem, questão de ordem, Flávio. Nada contra as pessoas que estão sentadas, pelo contrário, alguns, eu tenho admiração diferenciada, outros, não conheço, mas, a vinda deles aqui deveria ter sido passada pelo Cripe da Casa, que é um colegiado, mas respeito a decisão do presidente. E não vou ficar à vontade, meu vereador Coxinha, de discutir creche comunitária aqui. Aí eu vou ter que denunciar o mau uso da TV Banqueta, porque se já está no tribunal de conta, então o local não é esse mais não. E quando diz que houve erros do passado, aí não só eu, como o pessoal da Casa Rosal, deve sentir um constrangimento muito grande. aí eu queria pedir muito para cada um se precaver nas suas falas, porque a sessão de hoje, ela já inicia contaminada. Isso é um plenário, é um colegiado. Aí eu não quero ser obrigado a denunciar companheiros meus de fala. A creche comunitária São Judas Tadeu, ela não pode ser discutida nessa sessão. de forma nenhuma. Não só eu, como a minha família, já fomos maltratados demais. Então, aqui, respeito vai ser bom quando tem a fala de vossa excelência, porque nessa cadeira aqui, não tem bobo, não. Não tem, não. Então, se acham que vão fazer eu engolir o bom direito erradamente, fazem isso, não. discutem a Casa Rosal injustamente, porque não tem ninguém da Casa Rosal, da direção. Então, a partir de agora, vocês discutem o plenário sabendo que existe uma contaminação no bom direito do plenário. Mas pensem antes de falar. Obrigado, presidente. Eu gostaria de dizer que, na minha opinião, não está contaminada. O Danilo compareceu a solicitação do vereador Tito em plenário. Quero dizer que a pauta é do presidente. Vários vereadores sempre estão pedindo que apresentem o prefeito. Então, realmente, há vários meses vem pedindo e vem pedindo, vem me solicitando. Eu achei que eu estava, achei, não, tenho certeza que eu fiz o certo. então, atendendo o pedido do Flávio, eu gostaria de que não tocasse no assunto da creche lá do Jardim Canadá. Muito obrigado. Atendendo a sua solicitação. Aliás, essa reunião, o pivô é Casa Rosal. Casa Rosal. Eu continuo sentado nessa adeira até 31 de dezembro e meia-noite. Vou criticar, sim, o passado? Vou. Volta e meia, vereador. Não, vamos parar. Não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Semana próxima, eu vou lá cobrar no Ministério Público aquela CPI de 30 milhões. e vou cobrar com urgência os problemas da Casa Rosal para que o Ministério Público olhe com carinho quem está com razão. Eu vou passar a palavra ao vereador Tito. Senhor presidente, questão de ordem. Não, palavra para o Tito. rodando, vocês já falaram cinco minutos. Cumprimentar aqui o doutor Antônio, procurador, pessoa que eu tenho uma grande admiração pela simplicidade que nos atende sempre com muita disponibilidade. Senhor prefeito, isso virou uma comoção, o senhor até fez um vídeo nas redes sociais. O que a gente falou aqui na semana passada, não sei se o senhor teve ciência, hoje o que a gente vê no país é quebrando as instituições e não punindo os responsáveis. Exemplo, toda a questão da Lava Jato, as empresas, como por exemplo a Debreche, que a gente sabe que tem um inteiro saber aí, toda uma especialização não podendo fazer nenhum processo licitatório, participar de nenhum processo licitatório em decorrência de crimes cometidos por pessoas. o que a gente colocou aqui, que seria muito interessante, eu não sei como, hoje, nesse meio, está falando do acordo de leniência, para que as instituições sejam blindadas e as pessoas punidas. Se houve erro, eu acho que realmente tem que ser corrigido e as pessoas responsabilizadas. Mas a instituição, que é a única do município, é a única que presta, nem o poder público presta esse tipo de assistência aos familiares e aos pacientes de oncologia, seria muito interessante que ela conseguisse continuar o funcionamento. Eu já conversei um pouco com o Diego e ele deixou muito claro que existia um plano de trabalho e eu entendo um pouco disso, porque tive também no Vila e a gente sabe que aquilo que é pactuado é aquilo que tem que ser cumprido e parece que houve um descumprimento, pelo menos a gente está ouvindo de uma parte, porque a Babá fala ao contrário, fala que houve o cumprimento, seria interessante que estivessem todos aqui junto com o Conselho também, estou vendo o pessoal do Conselho aqui, mas para a gente discutir, mediar essa situação para a gente chegar a um denominador comum. Mas seria muito interessante a blindagem da instituição para que os serviços continuassem sendo prestados. Eu tive esse final de semana conversando com um dos integrantes da família Couto, que é o Paulinho, e ele até mandou uma mensagem que a família está se unindo também para corrigir aquilo que foi de forma equivocada e se colocando à disposição também, se for o caso, para parcelar uma devolução de recursos também, se fizer necessário. Acho que o mais importante é a instituição ser blindada e a prestação de serviços ser mantida. Eu recebi também do pessoal da Casa Rosal uma certidão emitida pela própria contabilidade, falando que a entidade prestou contas. E, claro, nessa certidão, se vocês quiserem que eu leia aqui, ela fala que as prestações de contas seriam passadas pelo crivo dos controles internos da prefeitura. Mas é uma certidão emitida pela própria contabilidade da prefeitura. eu só torço para que essa solução seja feita o mais rápido possível. Vamos dar um exemplo. O NATS. O NATS fechou. Então, a gente tentou, 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 e a gente fica aqui, prefeito, eu entendo a dificuldade do senhor, mas entendo a nossa também, como um muro de lamentações. As pessoas veem daqui a última solução. Os servidores estão aqui de novo, aqui, já para nos cobrar. então é muito complexa a nossa função, não estou eximindo de responsabilidade, nós estamos aqui para isso, mas eu acho que a gente ir pelo diálogo e pela, tentar fazer um acordo seria o caminho mais correto para que tanto o executivo quanto o legislativo e a sociedade civil saiam ganhando. Só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Silvão de Aguiar. Quero cumprimentar todo o público presente, cumprimentar o presidente do meu partido, Paulo Siabra. Ô, vereador, o Vitor está pedindo responder. Senhor presidente, eu vou usar os meus cinco minutos. Sim, senhor. Calma, calma, vereador. Perfeito. Calma. Ok. Eu estou querendo organizar a reunião. O Vitor está fazendo a proposta e responder a cada pergunta do vereador, porque todos vão, ele não vai, não é computador. Você concorda, vereador? Você concorda? Concorda, claro. Deixa o Vitor responder primeiro o coxinho. Primeiramente, eu quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do seu presidente, não é isso? A todos os vereadores que aqui estão presentes e dizer que uma última reunião na sessão solene que esteve aqui, já esse assunto já estava sendo discutido pela nossa sociedade e eu, nessa sessão solene, me coloquei à disposição para poder prestar qualquer tipo de esclarecimento, não somente quanto ao problema da Casa Rosal, mas com qualquer assunto que envolve a administração pública do nosso mandato, não é isso? Todos sabem que é o sexto mandato meu como prefeito e, graças a Deus, todas as vezes que eu deixo a prefeitura, eu sempre deixei de cabeça erguida, com consciência tranquila, não é isso? E não só eu, como também todos aqueles que trabalharam comigo, meus secretários, não é isso? Os ex-secretários e os atuais são os maiores testemunhas que o Vitor nunca ordenou, nunca pediu para que fizesse nada, nada, nada de errado nas nossas administrações, não é isso? Então, eu estou aqui justamente para poder prestar esse esclarecimento, ouvir, e dizer mais ainda, como o Tito acabou de falar aí, eu tenho feito reuniões semanais onde eu sempre tenho convidado os vereadores, e, infelizmente, nessas últimas semanas, eu tenho tido dificuldade até mesmo de comunicar com alguns vereadores para que, na segunda-feira, que façam a reunião comigo, até para discutir os projetos que estão lá. Então, lamentavelmente, ontem mesmo nós tivemos esse problema, que eu queria conversar com, pelo menos, os vereadores que falam que são da base, para fazer algumas demonstrações e algumas solicitações, e nós não conseguimos, conseguimos comunicar, porque os telefones, às vezes, estão ou ocupados ou até mesmo desligados, não é isso? Muito bem. Eu trouxe aqui comigo o nosso procurador, está aqui também o nosso secretário de Ação Social, que, por sinal, tem prestado um grande serviço, não é isso? Onde a sua equipe aqui, não só de assessores e pessoas que trabalham com ele, mas também esse Conselho Municipal de Ação Social, que, sem dúvida nenhuma, é o órgão que, não somente da Casa Rosal, mas de todas as entidades que são beneficiadas, que recebem qualquer tipo de doação, por exigências da própria legislação do Tribunal de Contas, esse pedido, essa obrigação que é no município, não passa pelo gabinete, não tem um crivo do prefeito para poder falar se vai atender, se não vai atender, se é para fiscalizar ou se não é para fiscalizar. Então, eles têm a total liberdade para poder, dentro da documentação apresentada, apresentada, fazer o julgamento e, posteriormente, comunicar uma decisão que acaba essas coisas acontecendo comigo. Eu acabo sendo, às vezes, crucificado por coisas que não aconteceram no meu mandato. Praticamente, quase todos os pedidos de prestação de contas foram dos governos anteriores. não é do meu governo, a verdade é essa, não chegou ainda nesses dois anos que eu estou na prefeitura, então, acaba que realmente são coisas do passado. E eu sou obrigado a tomar, às vezes, algumas decisões que as pessoas acham que é o Vitor Penido que está proibindo. Muito bem. Casa Rosal. A Casa Rosal, ela presta um serviço relevante, está certo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Agora, segundo o conselho que tem pessoas aqui, não é isso? Que eu não tenho nenhum contato, nenhum contato com eles, não é isso? Tem lá, realmente, a não aprovação, não é isso? E, infelizmente, para ser repassado recursos, recursos, não o fechamento da casa. Não está se exigindo o fechamento da casa, não. Não é impedimento, não. Recursos da prefeitura, até que se regularize essa situação, a prefeitura está impedida de poder fazer isso. Mais ainda, a Casa Rosal, se fosse olhar o lado político, a pessoa que é responsável pela Casa Rosal, ela foi candidata à vereadora pelo Democratas, pelo Democratas, não é isso? É minha amiga, de muitos anos, não é isso? Então, não haveria motivo nenhum para que eu, ou qualquer assessor meu, faça qualquer tipo de perseguição. primeiro que eu não admito perseguição, está certo? Existe perseguição na nossa prefeitura. A pessoa pode ser do lado de qualquer partido, se ele estiver agindo corretamente, a obrigação minha é respeitar e simplesmente fazer com que as coisas funcionem, como está acontecendo na Nova Lima. Eu não preciso falar com vocês que nós pegamos uma prefeitura totalmente arrasada, a palavra certa é essa, falida, falida, endividada, endividada, não é isso? E hoje, posso dizer para vocês que a cidade da Nova Lima está hoje com todas as suas contas em dia, em dia, sem dever ninguém, nada atrasado, nada atrasado, até mesmo aquelas contas do passado que estavam até mesmo sem documentação. encaminhamos, solicitamos que essas empresas entrassem na justiça, que nós conseguimos comprovar que tinha sido prestado serviço, está certo? E, através da justiça, fizemos acordos com algumas pessoas, como, por exemplo, aluguel de imóveis, essas coisas todas, e estamos pagando. Então, a prefeitura da Nova Lima hoje está em dia com todos os seus compromissos, está em dia com um trabalho exemplar na educação, onde fornecemos hoje só 19 mil refeições por dia, por dia, onde hoje não falta nada nas escolas, sendo que antes faltava, está certo? Há um respeito muito grande sobre as pessoas, eu desafio, desafio algum cidadão nova-limense, algum cidadão nova-limense que tenha qualquer dúvida ou crítica ao trabalho que é feito na parte da educação. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje disponíveis disponíveis, porque nós temos prazos para fazer um planejamento. Provavelmente está sobrando 100 vagas na creche, porque os pais não, dentro do prazo, não foram lá para solicitar a inclusão da criança nas creches, para vocês terem uma ideia. Agora, claro, não adianta chegar no mês de maio, no mês de junho, que já foi feita uma programação durante o ano, a gente pôs essa pessoa de qualquer jeito lá dentro, porque tem números limitados, para vocês terem uma ideia. Não é isso? da mesma forma da saúde. Agora mesmo, um cidadão na porta daqui me cercou, não é isso? A respeito de um problema, me parece, da esposa dele, de uma cirurgia ortopédica, eu sugerei que me esperasse na saída aqui, que eu ia ligar para o secretário de saúde para agilizar uma cirurgia. Agilizar uma cirurgia. Vocês terem uma ideia. Ontem mesmo, fechamos, mais uma vez, já estava fechado, fechamos com o Hospital de Olhos a 160 pessoas, não há 200 mais, que o Lyons, parece com certeza, conseguiu 20 cirurgias, a 160 pessoas para fazer a cirurgia de catarata. Então, aquilo que estava represado no passado, mais de 10 mil procedimentos, hoje, graças a Deus, está em dia. Claro que nós sabemos perfeitamente que existe falha, sim, não existe nenhum governo perfeito, mas eu posso afirmar para vocês que o governo meu pode ter falha, mas não pelo caminho da desonestidade ou do desvio. Para vocês terem conhecimento, por que nós conseguimos colocar a cidade em dia? Pagava-se uma tonelada de lixo, de lixo, R$ 260,00. Hoje, paga-se R$ 116,00. Só para vocês terem uma ideia. R$ 116,00. Agora, não é uma tonelada, são praticamente, durante o mês, chega a perder 3 mil toneladas, 3 mil toneladas de lixo que são mandados para Belo Horizonte. Então, essa que é a verdade. Tinha um número enorme de carros dentro da prefeitura, hoje tem praticamente um pouquinho mais da metade. Então, esse é o trabalho nosso. Agora, não é a Casa Rosal, gente, pelo amor de Deus. Eu tive uma irmã que faleceu com o boiado de câncer, eu sei perfeitamente o que é isso. Eu tive uma cunhada e, por sinal, foi servida pela Casa Rosal, que é muito importante falar isso. E mais uma coisa, mais uma coisa. A Secretaria de Saúde da prefeitura, que hoje é muito bem dirigida, caso a Casa Rosal, que eu não quero transferir problema a mais para a prefeitura, não. Deixar bem claro isso aqui. Eu não quero tirar uma coisa que voluntários, alguns voluntários fazem lá, gratuitamente, e passar para a prefeitura ter que gastar mais. caso não tenha condições de regularizar essa situação nesse primeiro momento, eu posso afirmar que essas pessoas não vai faltar nada para elas. Já falei isso com o Zé Roberto, secretário de Saúde, já falei isso com o Diego, da Ação Social, secretário, está certo? Cestas básicas, já falei com a parte cultural da prefeitura, está certo? Então essas pessoas não ficarão desamparadas. E a partir do momento, do momento, que faltar qualquer coisa lá, que procure realmente as minhas secretarias, que elas vão ter prioridade nos seus atendimentos. Então acho que não existe motivo para esse barulho que está acontecendo em Nova Lima, embora tenha motivo das pessoas reclamarem sim, não vou discutir isso não, mas a prefeitura de Nova Lima não tem corpo atidária, pessoas que trabalham comigo, são pessoas somente que têm um passado limpo, com certeza, com certeza, não é isso? E graças a Deus estão me atendendo. Então eu quero explicar isso para vocês, essa parte técnica, depois das perguntas todas que vai da Casa Rosal, eu gostaria de passar a palavra, não agora, depois de ouvir vocês, que praticamente acredito, embora me coloque à disposição, acredito que outros assuntos eu respondo depois, mas a parte técnica de conhecimento é o Diego que vai prestar esses esclarecimentos, falar o que aconteceu, o que não aconteceu, por que está acontecendo, não é isso? Isso é que é importante. Então, mais uma vez, eu quero dizer para vocês, quantas vezes for necessário a minha presença aqui, junto com o secretário da pasta que tiveram qualquer dúvida, eu estou à disposição para estar aqui para prestar, embora a minha vida, eu saia na prefeitura às 11 horas, 11 e meia, 10 e meia da noite, eu estou à disposição e é a obrigação minha, minha, de dar satisfação, não é esperar que o Tribunal de Contas faz uma denúncia lá na frente, não, que eu estarei aqui para responder qualquer vereador, que seja da situação, que seja da oposição, eu me coloque à disposição. Muito obrigado. Uma palavra, o vereador Silvão de Aguiar. Então, continuando, seu presidente, eu quero cumprimentá-lo pela atitude de trazer o prefeito aqui, o seu secretariado, eu penso que é uma oportunidade interessante que a gente tem para esclarecer os fatos, então, fica aí o meu respeito à ação da casa, ainda que eu tenha um questionamento que eu acho que é totalmente pertinente, que a gente teria que estar recebendo também aqui a presidente da Casa Rosal, uma vez que a gente vai estar ouvindo um lado dos fatos, ainda que a gente ouça as conversas na rua e tal, mas, de fato, de verdade, nós vamos estar ouvindo o governo aqui, talvez numa oportunidade, num momento mais oportuno, o senhor traga a presidente da Casa Rosal aqui, que eu penso... Com prazer, convidarei. Eu penso ser interessante. Quero cumprimentar a Babi, secretária de comunicação, a gente sempre elogia o trabalho da Babi aqui, a comunicação da prefeitura muito boa em função do seu trabalho. Cumprimentar o Diego, sempre atuante, sempre atende os vereadores, eu acredito que todos os vereadores, sem exceção, são atendidos a qualquer hora. Eu estou acostumado, às vezes, a ligar para o Diego de madrugada, quando morre alguém, e eu tenho um atendimento dele muito bacana. Cumprimentar o Danilo, secretário de meio ambiente. Tenho pouco contato com o Danilo, mas o Paulo Seabra sempre me diz muito bem do seu trabalho lá, e estou precisando, inclusive, falar com você um dia desse. Cumprimentar o procurador do município, o fato de estar aqui, eu acho que é um respeito para essa casa, e, por fim, cumprimentar também o prefeito aqui hoje para dar as nossas, as respostas que a gente precisa para as ações. Bom, uma das primeiras pessoas que manifestou aqui com relação à Casa Rosal foi o Fausto, e eu segui ele imediatamente, porque a gente tinha conhecimento do que estava acontecendo, e aí precisava dessa manifestação, eu acho que o Fausto fez muito bem naquela reunião de levantar essa bola aí, e o meu questionamento, secretário de desenvolvimento social, perdão, não era com relação ao fechamento ou não de Casa Rosal, de maneira nenhuma, eu penso que o procedimento está corretíssimo, se tem algum erro lá, precisa mesmo de ser apurado e resolvido, o meu questionamento naquele momento, e ainda persiste hoje, ainda que o prefeito diga que, se lá fechar, que os outros órgãos da prefeitura vão resolver o problema, o problema é que as pessoas precisam da ação agora, então, nesse inteirinho de que lá não fecha e que as secretarias não resolvem o problema, a gente precisa dar a solução para as pessoas, porque a doença não espera essa solução, então, o meu primeiro questionamento naquele momento foi com relação a isso, nós precisamos de ter uma solução para aquelas pessoas que usam o serviço agora, não é da que semana que vem, não é mês que vem, é agora que elas estão precisando, e naquele mesmo procedimento ali, a gente fez uma crítica muito dura com relação às outras instituições do município, que ficaram de certa forma deixadas de lado, o Flávio já pediu para não falar da creche aqui, não vou levar esse assunto à frente, mas nós recebemos aqui o NATS, por exemplo, que é extremamente importante para o município, e se o NATS não prestou conta, ou se prestou e não apareceu a conta, eu não sei, o certo é que as pessoas que são usuárias daquela prestação de serviço, elas não podem ficar esperando o Ministério Público se manifestar, elas não podem ficar esperando a Prefeitura resolver o problema entre eles lá, a solução ela precisa de vir de imediato, e aí, mais uma vez, eu quero deixar claro que a gente não está defendendo a bandeira da instituição Casa Rosal, ou NATS, ou qualquer outra, o que a gente está defendendo aqui, o que eu fiz naquele momento foi depender a população de Nova Lima, Nova Lima, uma cidade que tem um único local para receber pessoas idosas que mal e porcamente, mas dentro do que eles podem fazer, atende, mas tem muitos outros idosos que precisam daquilo ali, não tem o serviço, a gente leva o seu prefeito, com uma frequência muito grande, pessoas para outras cidades, eu tenho da Boa Vista, uma pessoa que, meu tempo vai acabar, parei de contar a história, está bom, muito obrigado, seu presidente, vou respeitar o tempo. O Vítor vai dar a resposta? Apenas, só um complemento da palavra do Silvano, quando ele fala a respeito de prazos e até mesmo de, a prefeitura, ela não é, ela é provocada, não é isso, pelos órgãos, como caso do Tribunal de Contas, e em cima daquilo que a lei fala, eu não posso passar por cima, eu não vou citar aqui, mas, a entidade, mas eu no final do meu mandato, do meu mandato, eu com essa preocupação, está certo, eu autorizei liberar um valor para uma entidade, sendo que hoje, com certeza, com certeza, eu vou ser responsabilizado, um valor de 50 mil reais, está certo, porque, não poderia ser liberado, está certo, então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, eu não posso passar por cima, esse prazo aí, chegou à conclusão de uma prestação de contas, está faltando alguma coisa, dá prazo, dá prazo, está certo, dá prazo, está certo, e muito bem, em cima disso, em cima disso, a gente é obrigado a agir, correto? Infelizmente, não é o Vitor, é o Conselho Municipal de Ação Social que toma essas decisões, em cima de uma legislação, então, nós não temos condições de falar, por exemplo, foi citado aqui o problema da Casa Rosal, não é isso? Muito bem, eu não estou aqui para poder dar explicação, se tivesse alguma dúvida a respeito dessa documentação que não compareceu lá, não está presente, o que foi, o ponto que chegamos é porque tudo aquilo foi dado prazo para poder entrar com recursos, não é isso? Isso é melhor, o próprio Diego falar sobre isso aí, então, não teve da nossa parte uma decisão de tem que ser amanhã, não, prazo é dado, sim, agora, chegou num ponto que eu não posso fazer nada, porque a legislação não permite que eu faça isso, a não ser que eu assuma essa responsabilidade, e os valores não são pequenos. Para vocês terem uma ideia, só de subvenções, nesse passado aí, foram alguma coisa em torno de mais de 60 milhões de reais que foram distribuídos e que, lamentavelmente, não tem prestação de contas. palavra, vereador Flávio de Almeida. Bom, senhor presidente, por hoje não reconhecer o plenário como soberano e não reconhecer o colegiado, que não passou pelo crime do colegiado, pelo mau uso da TV banqueta esta manhã, dizer para o senhor que eu não tenho perguntas para fazer e qualquer outra coisa com referência à instituição que eu e a minha família fundamos, nós vamos resolver, sim, mas na justiça. E nós não dependemos de executivo hoje, não. É só pedindo para vocês respeitarem aquela instituição, que ela atende 680 crianças e que, enquanto muitos não fizerem com as próprias mãos, nós fizemos. Então, eu não quero tornar essa reunião uma reunião de embate e que pode terminar numa situação ruim. Então, eu vou respeitar cada um dos senhores, não tenho perguntas nenhuma para fazer, por não sentir representado. E o meu tempo, se o vereador Silvano quiser usar, o presidente permitir? Não, o presidente é que permite. Não vou permitir, não. com a palavra, o vereador Boi. Bom dia. Quero agradecer, pedir ao presidente, aos senhores vereadores. Queria agradecer a presença do prefeito, do secretário. Seja bem-vindo ao prefeito, ao secretário, que parece mais aqui para nós, para relatar para nós nossos problemas de nosso município. Só isso que eu tenho que falar, presidente. Meu muito obrigado. Com a palavra, vereador, doutor Faustin, aqui. Seu prefeito municipal, demais autoridades, meu bom dia. Prefeito, já fiquei feliz aqui porque eu ia exatamente solicitar ao senhor que, caso venha fechar a Casa Rosal, que a prefeitura pudesse dar assistência a em torno desses 385 pacientes que são assistidos, pacientes portadores de câncer, para fazer quimioterapia, radioterapia. E, vou usar o termo que o senhor usou barulho, porque esse barulho na cidade é exatamente em torno disso. A gente sabe que, quando o paciente tem o diagnóstico de câncer, ele vai ao fundo do poço. Então, são familiares, no mínimo, 385 pacientes que estão preocupadíssimos. Amanhã, esses pacientes poderão não ter essa assistência. Então, já que o senhor dispôs que a prefeitura fale essa assistência, eu fico muito feliz. Eu gostaria de fazer para o senhor uma pergunta, nada contra o Vila Nova. Esporte, para mim, é vida, é saúde. Só gostaria de fazer para o senhor uma pergunta o seguinte. Nós sabemos, várias vezes, já foi debatido nessa casa, que o Vila Nova não apresenta todas as certidões negativas. E, mesmo assim, recebe subvenção da prefeitura, inclusive, para futebol profissional. e a gente sabe que não é tudo ele aplicado nas categorias de base. Então, por que a Casa Rosal não poderia também receber essa subvenção? Uma vez que nós estamos falando de saúde, de doença, e aproveitar o momento para pedir para o senhor o lar dos idosos, por mais de uma vez eu já pedi aqui uma ambulância simples, não precisa de oxigênio nem nada, apenas que tenha uma maca onde o paciente acamado do lar dos idosos possa ser deitado. E, hoje, lá nós temos três pacientes que fazem radioterapia em BH e vão em carro de passeio. E a gente sabe da dificuldade, porque o paciente, quando ele é acamado, ele já tem alguma atrofia, então, que o senhor disponibilize uma ambulância o mais simples que seja para aqueles pacientes necessitados do lar dos idosos. Muito obrigado. Bem, todos sabem que qualquer tipo de doação, qualquer dinheiro que está na prefeitura tem que ter prestação de contas, não é isso? E, para poder liberar um recurso, tem que ter, realmente, um plano de trabalho. Um plano de trabalho. E o recurso que eu liberei no ano passado, aquele plano de trabalho já foi apresentado e foi aprovado pela Secretaria de Esportes. Correto? Muito bem. Desse ano, desse ano agora, a apresentação é justamente no princípio do próximo ano. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos aqui falando que o caso do Rosal não é desse ano, é dos anos anteriores. Isso pode ter certeza. se houver qualquer dúvida, eu tenho que tomar as providências desde que chegue no meu conhecimento. Não é isso? Então, quanto a isso, eu tenho o maior cuidado, porque, se não amanhã, com certeza, o Tribunal de Contas vai responsabilizar alguém. E esse alguém é o Vitor Penito, é o prefeito da cidade. E ainda mais com os valores que são maiores. Agora, quando você fala Vila Nova também, é bom esclarecer que, infelizmente, até o Vila Nova foi liquidado. a sede do clube foi vendida, a quadra de esportes, eu fui obrigado para poder levar para ali tanto a Secretaria de Esportes como da Ação Social. Eu fui obrigado a entrar em um leilão, porque já havia um projeto de alguém para arrematar aqui com um preço de banana, para fazer ali um prédio ou uma área comercial com apartamentos, essas coisas todas. Então, lamentavelmente, o que nós pegamos no Alvarim foi uma Alvarim arrasada. Só de ações trabalhistas, trabalhistas, hoje, nós temos alguma coisa em torno de 100 milhões de reais, onde eu estou negociando, parcelando e dando como garantia o fundo de participação de municípios, sendo que esses 100 milhões, 80% deles vão ser pagos na nossa administração. Essa que é a verdade. Então, quanto à Vila Nova, você pode ter certeza disso. Já o problema do atendimento da Casa Rosal, dos pacientes, nós não estamos fechando a Casa Rosal, não. É outra história. Porque ela não vive somente com o dinheiro da prefeitura. Nós estamos realmente rejeitando contas que não foram cumpridas àquele plano de trabalho que foi proposto por eles, não por nós. A verdade é essa. Agora, se hoje, se a Casa Rosal falar que vai fechar hoje, pode ter certeza, e eu peço a vocês, todos os vereadores, independente de lado, que encaminhem essas pessoas que estão sendo levadas para Belo Horizonte, para quimioterapia ou radioterapia, que eu possa afirmar que amanhã ou depois da manhã eu resolvo o problema. Isso é prioridade do meu governo. Da mesma forma que eu resolvi a maior parte dos problemas dos doentes de Nova Lima. Hoje não tem ninguém em Nova Lima, ninguém em Nova Lima que possa falar que os exames, quatro, cinco, seis meses, os exames de sangue, praticamente, são feitos ou no dia seguinte ou na semana. Da mesma forma que eu falo de medicamentos. Correto? Aí alguém fala comigo, mas como é que você está fazendo isso? Se a receita de Nova Lima no ano passado foram 40 milhões, quase 40 milhões, a menos do que no ano anterior, nós agregadamos 503 milhões, que é um valor altíssimo, e no ano anterior, no último período do governo passado, foram 545 mil reais. Por aquilo que eu acabei de colocar para vocês aqui. Então, não é nada de lixo que custava 260, hoje paga 115 ou 116 reais. Não é isso? Medicamento que se pagava um absurdo e a maioria da população da Nova Lima não recebia o medicamento, essa que é a grande verdade, nós praticamente conseguimos com preço, com desconto estúpido da tabela que eles pagavam antes. A tabela que chegou até 50% de desconto e antes não tinha esses descontos. Então, essa que é a verdade. Então, amanhã, se a Casa Rosal declarar que ela não tem mais condições, que eu não quero que aconteça isso, eu torço para que não aconteça isso, basta dizer que, ainda como deputado, eu liberei uma ambulância, uma ambulância, está certo, para a Casa Rosal, está certo? Então, que vocês tomem conhecimento, então, vocês todos estão aqui, independentemente de lado. Faça um favor, se falar que vai fechar amanhã, não por culpa nossa, nós não somos responsáveis por isso, não. Encaminha essas pessoas que no dia seguinte vai ter condição, vai ter cesta básica, vai ter lanche e também na parte cultural, social, aonde vão poder atender isso. Então, acho que é isso aí. O transporte deles, não é? Só passar uma informação para o senhor aqui, para o senhor ficar mais feliz, que das 160 cirurgias, nós conseguimos agora, sexta-feira, serão realizadas 30 cirurgias, inclusive, o vereador Quim, o vereador Álvaro, o vereador Coxinha, o vereador Tiago, o vereador Borges, foi o vereador Silvano e o vereador Flávio, quando eu fiquei sabendo, através do Diego Andrade, me ligou oferecendo as 30 cirurgias, imediatamente eu perguntei a cada um dos colegas aqui se tinha alguém, se eles sabiam de alguém, porque eu só tinha 18, aí eu perguntei para eles para completar as 30, então, nós completamos as 30, e até agradecer o transporte da prefeitura, que foi doado, para, na sexta-feira, então, serão mais 30 pacientes carentes, operados, bem? Muito obrigado. Parabéns, e são menos 40 da nossa relação, se é 160 que estava, com certeza são só 140. Parabéns, e você continue fazendo isso, parabéns. com relação ao Vila Nova, eu procurei o presidente eleito do Vila Nova, e ele me relatou que as contas do Vila foram acertadas, que tem toda a documentação, há uns 20 dias atrás, foi dito aqui sobre as contas do Vila Nova também, então, procurei uma pessoa muito capacitada, o presidente do Vila, uma pessoa direita, é a informação que eu tenho, que está ok, que eu fiquei preocupado, porque, se não pode, para uma entidade em Nova Lima, o Vila também não pode, eu sou o maior Vila Nova, que tem, pode ter alguém que equipare comigo, mas mais não tem não, então, a gente está lutando, eu quero igualdade de condições, o Vila Nova também terá que apresentar na prefeitura a documentação, ele prometeu isso, falo que está ok, com a palavra, é a doquim, só para encerrar, o senhor esqueceu da ambulância do Lar dos Idosos? Isso aí, realmente, esse ano, eu confesso que nós não temos, o orçamento meu está totalmente estourado, mas vou olhar tanto no Zé Roberto, como na parte da administração, das ambulâncias que nós temos aí, ver se conseguimos liberar, desde que realmente haja uma solicitação, não é isso? Porque eu já procurei informar sobre o número de pessoas, o número exato, até mesmo preocupado com essa não atenção, ou não atendimento, e, às vezes, isso não chega na gente, mas seria bom esse levantamento, e eu vou já começar com o Zé Roberto, e, com certeza, essas pessoas, vou procurar dar o maior conforto possível, principalmente ao fazer uma quimioterapia, que parece que é uma vez por semana, ou duas, não sei, não estou por dentro disso aí, isso aí é a obrigação da gente fazer isso aí, correto? Uma palavra do Quim do Gás. Bom dia a todos, cumprimento meus pares, ao prefeito Vitor Penito, que tem aqui na Câmara hoje, secretários, competentes, todos que eu procuro, sou bem atendido, tenho certeza, Vitor, muitas pessoas falaram da Casa Rosal, que algum vereador, que nem meu amigo Zé Guedes, a gente conhece o coração de Zé Guedes, luta muito pelo povo de Nova Lima, sabemos que Zé Guedes não é contra ninguém, sim, ele é contra as coisas erradas que aconteceram. Então, Vitor, eu tenho certeza que você vai dar um jeito, mesmo que você não passar o repasse, você vai cuidar das pessoas que precisam do senhor, que precisam da Câmara aqui. Vários vereadores que eu sei, tem vezes em quando pegam o carro particular e levam pelo horizonte a fazer algumas cirurgias, levam para fazer quimioterapia, que hoje, graças a Deus, nós temos hoje 30 marcas de Moedias, agradecer os seis vereadores que votaram na reforma, que a reforma foi uma das coisas que tinha que ter acontecido em Nova Lima, e agradecer muito também meu amigo Falso, pode você ver que vereador amigo, tinha 30 cirurgias e passou dois para cada um, pessoas que eu nem conhecia, que precisavam, me procuraram, eu falei, procura o doutor Falso, e falar, várias vezes eu procurei o senhor, o senhor preocupa muito sim com as pessoas mais humildes, com as pessoas carentes, que várias vezes você conseguiu até cirurgias caríssimas, caríssimas mesmo, de 70, 80 mil que você conseguiu de graças, então sim, confio muito no senhor, você sabe que eu sou base, confio muito no senhor, e com certeza Casa Rosal com as outras entidades vai ser resolvido, que o povo de Nova Lima não tem culpa se teve coisa errada, se teve coisa errada, do povo de Nova Lima não tem culpa, sim, nós temos que cuidar com carinho daquelas pessoas que precisam do apoio dos vereadores, parabenizar você também, Flávio, pela sua creche lá, que a gente sabe a luta do senhor, é muita luta que eu sei, que eu também tenho mais de 60 crianças que eu cuido, não é fácil não, é todo dia, a gente tem gasto, mas Deus vai abençoando o nosso, com esse salário que nós ganhamos aqui, a gente não pia só no bolso não, a gente gastamos com a comunidade, nós sabemos que não é obrigação do vereador comprar remédio não, mas todos nós compramos, porque tem família que não tem condições, tem família que passa fome nessa nossa cidade, e graças a Deus chegou um projeto aí na prefeitura, através dos vereadores, Vitor ali, é um cara, eu só tenho que falar bem do senhor, todos os bairros de Nova Lima estão tendo obras, no meu bairro só tenho que agradecer o senhor, agradecer de coração mesmo ao secretário Jorginho, todos que eu procuro com problema, resolve, então não vou nem fazer pergunta do senhor, que quase todo dia eu vou no gabinete do senhor, e tenho certeza, o senhor vai resolver essa situação pela cidade de Nova Lima. Obrigado, meu presidente. José Gerson, só aproveitando aqui, o Fausto, como você falou aí a respeito das três das cirurgias, estou lembrando uma coisa aqui, as 160, que não deve ser 160 a mais, nós estamos obedecendo criteriosamente aquelas pessoas que se inscreveram e que foi comprovada a cirurgia de seis anos atrás, de cinco anos atrás, de quatro anos atrás. É por isso que não há distribuição, está certo? Então, eu estou obedecendo, não tem nenhuma indicação, nem do prefeito, de eu estar pedindo para alguém. Então, o Zé Roberto tem uma relação de seis, sete, oito anos, e até peço para você que as próximas que o nosso amigo, deputado Diego Andrade, conseguir, que peça para seguir aquela lista de seis, sete, oito anos atrás. Não foi feita nenhuma cirurgia até hoje. E ontem eu conversava com o Zé, e o Vitor já mandei 40, 40 da lista, da lista que nós estamos mandando. Essa é a verdade. Então, eu quero dizer para vocês a forma que eu trabalho, justamente isso, agradecer das minhas palavras do vereador Kim, só eu vou passar do vereador Kim, não é isso? E chamar atenção para uma coisa muito importante que o doutor Antônio está do meu lado aqui, que ele passou aqui. Só para não perder a linha, porque é o seguinte, por mais de dez vezes que eu solicitei essa lista, eu também, essa fila de espera, inclusive é uma lei minha, de minha autoria, é um projeto de lei, que todas as cirurgias, exames, consultas, fossem disponibilizados nas redes sociais, na internet. E até hoje, isso já tem mais de dois, três anos. Então, ó, pedi a presidente do Conselho Municipal de Saúde, nem ela conseguiu essa lista, não sei porquê, está guardada as sete chaves. Mas, através do Lions, seis pacientes desses, através do Lions, a Juliana conseguiu para a gente, para não ter possível. A gente sabe, eu sei lá, tem pacientes esperando mais de dois anos, a paciente estava cego, esperando mais de dois anos. Então, dessas 30, 29 poderia ter sido essa fila de espera. Mas, infelizmente, tamanha dificuldade de me repassar, de informar esses pacientes que estão aguardando pelo SUS. e essa é a verdade. Se o senhor me dá uma parte aqui, prontinho, senhor Prosto? não vou não. Só falar. Agora é a vez do alvo, agradecer. Ô, senhor presidente, é só a questão em relação ao Vitor. Não vai dar certo. O presidente, o Vitor estava respondendo ainda, se tivermos tempo, posterior, eu vou conceder. É só para não sair desse tema, é um segundo. Senhor prefeito, eu mandei estar aqui nos hábitos e mostros, pedindo também, junto com o do Diego Andrade, a equipe do Diego me ligou em relação a isso, pedindo, não para ele nem me mandar a lista, para ele encaminhar dez pacientes daqui, os mais prioritários que estavam na frente e não foi passado. É, respondendo o Fausto aqui, esse pedido, você mesmo falou, e agora? Tem dois anos que eu estou na prefeitura, por dois, três anos. Eu tenho a impressão que esse pedido chegou antes de eu entrar na prefeitura, porque não chegou no meu gabinete, eu não tenho conhecimento disso, como da mesma forma que teve um questionamento recentemente aqui de prestações de contas, para mim foi surpresa, que eu sabia, eu sei, pela quantidade de vezes que eu estive aqui como prefeito em Nova Lima, que tinha, o município tem que mandar as contas, embora vocês recebem os balancetes, mas de três em três meses. Na mesma hora, eu chamei o secretário da fazenda e perguntei. Ele não sabia, em razão de ser primário nesse trabalho, não sabia, e que eu mandei providenciar. Então, essa lista que você solicitou, eu tenho impressão, não posso afirmar 100%, e vou pedir para dar uma olhada lá, mas, como você mesmo acabou de falar que dois, três anos, há três anos, eu não estava na prefeitura, não. Não é isso? Então, eu quero completar isso. Só entender mal. Esse ano, só esse ano, mais de dez vezes eu fiz a solicitação. Vou verificar e saber por que não aconteceu. Inclusive, se tiver comprovado lá, eu vou responder para vocês com maior, que é obrigação minha, só isso, mais nada. Só isso. É para isso que é importante, até mesmo a participação de reuniões no meu gabinete, ou eu vir aqui, para dar satisfação em vocês me cobrar essas coisas, porque tem muita coisa que acontece que eu não fico sabendo. Então, eu tenho certeza, se tivesse uma outra reunião aqui, se eu tivesse sido convidado por solicitação suas, eu traria aqui o meu secretário de saúde, onde ele iria responder para vocês. Porque a Secretaria de Saúde tem somente 1.200 ou 1.400 funcionários, como a educação tem praticamente 2.000 funcionários. E a gente acaba não tendo conhecimento de muita coisa que às vezes acontece. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu me coloco à disposição de estar aqui para responder como isso aí. Vou mandar por ar, minhas secretárias estão aqui e vamos fazer esse levantamento. Falou? Um minuto. Eu quero dizer para aquelas pessoas desonestas de Nova Lima que usam a rede social o tempo todo de Negrino que jamais em tempo algum eu pedi para fechar instituições em Nova Lima. Eu sou de uma família de operário da mão velha de 12 irmãos saudoso Sebastião Fabiano tinha que dar remédio para a minha família o tempo todo. Pedir ao prefeito Vitor Penido que a prefeitura hoje tem uma condição financeira boa que todas as demandas não só da Casa Rosal de todas as entidades sérias que em Nova Lima que o senhor libere como o senhor disse aí. Libere que aí tapa a boca desses covardes. Diego você sem dúvida nenhuma eu conheço a sua família você é uma pessoa honesta. A gente fica doente eu sei que o Diego está doente é raiva todo dia a raiva mata o ser humano aos poucos eu sofro raiva constantemente mas eu sou sangue ruim cara eu comi bergar de boi fato fato é dobradinho cabeça de boi sou forte graças a Deus tenho meus problemas de saúde vou tomar meus remédios mas eu vou enfrentar de frente esses covardes pessoas que não tem onde cair de honestidade desonestas não tem honestidade para com isso todas as vezes que me atacar eu vou me defender pedir o Vitor não só a Casa Rosal nós temos problema aí é somos de Paula uma entidade séria eu homenageei o Leci semana passada aqui uma pessoa bondosa maravilhosa ele contou a história dele aqui São Vicente de Paula ele ajuda o município o tempo todo há anos e anos então tem entidades sérias tem então a gente nós temos que abraçar nossos irmãos só isso que eu queria que você abraçasse também todas as entidades é isso que o Zé Guedes faz o tempo todo então ficam as pessoas aí misturando partidos partidos tem que deixar isso de lado tem que deixar isso de lado então Vitor não vou alongar porque a gente tem muito agora para falar para lá estar com a aula presidente presidente da Câmara meus nobres colegas público presente excelentíssimo prefeito municipal em seu nome cumprimento secretários aqui que o acompanham prefeito eu vou fazer uma apanhada a fala de vossa excelência quando o senhor disse que está à disposição independente de lado e eu acredito que o meu lado sempre foi o mesmo acho que o senhor quis dizer situação ou oposição mas o senhor disse que sempre está à disposição para esclarecer quaisquer fatos que porventura possam surgir aqui de dúvidas sejam dos vereadores ou da população do modo geral prefeito eu já solicitei por diversas vezes através de requerimentos nessa casa que foi aprovado tenho certeza que chegou ao conhecimento do senhor para que o senhor viesse prestar contas à casa e simplesmente eu não tenho resposta e outros vereadores dos requerimentos que encaminham também não tem resposta falta respeito do executivo para com essa casa e quem vos fala é um vereador que espera nada mais nada menos do que resposta do que respeito da mesma forma que eu respeito o senhor eu espero o mesmo tratamento de vossa excelência estou falando de forma respeitosa civilizada e espero reciprocidade quando dá resposta do senhor o senhor soltou a prefeitura divulgou um jornal que por sinal muito bem feito não é à toa que tem a frente da pasta babi já conheço de longa data e é um dos quadros bons do governo do senhor onde o título é seriedade e transparência segundo projeto de lei que eu apresentei na casa ano passado aqui no meu vereador aqui na câmara foi a criação do diário eletrônico do município e a casa cumpriu com o papel dela aprovando por unanimidade o que quer dizer o diário eletrônico do município o executivo tem que divulgar diariamente todos os seus atos administrativos para que a população não só os vereadores mas para que todo mundo tenha acesso às atividades do executivo o senhor sancionou essa lei mas infelizmente ainda não cumpriu eu me lembro que o senhor tinha até pedido um prazo e esse prazo já estourou eu peço então prefeito que o senhor execute essa lei que o senhor faça cumprir com essa determinação sancionada repito pelo senhor e que a cidade de Nova Lima tenha um diário onde todos os dias as pessoas possam ter conhecimento de todos os atos praticados na administração pública eu peço portanto aproveitando a presença do senhor que o senhor preste contas a essa casa não é um pedido está na lei de responsabilidade fiscal repito já pedi por requerimento infelizmente falei isso aqui tive que entrar com uma representação no ministério público e logo em seguida a prefeitura me encaminha 200 papéis com planilhas e tabelas não é assim prefeito audiência pública dos 3 quadrimestres do ano o senhor já tinha que ter vindo o senhor não a equipe do senhor já teria que ter vindo aqui 5 vezes é a principal queixa que eu sempre faço e os vereadores são testemunha os poderes legislativo e executivo são equiparados eles não são submissos um ao outro eu espero portanto prefeito que o senhor trate essa casa da forma como ela deve ser respeitada com respeito bem primeira coisa eu só quero dizer que jamais eu deixei de respeitar o poder legislativo principalmente sabendo que eu fui um parlamentar tanto na esfera estadual como federal não é isso e falei aqui antes de você pronunciar o alvo liberador que houve sim uma falha falha tanto que eu já justifiquei a respeito do próprio secretário de fazenda que desconhecia isso mas antes de eu detectar isso eu tenho me colocado à disposição está certo como sempre fiz no passado de estar aqui na Câmara para prestar qualquer tipo de esclarecimento e volto a insistir está certo não sei se você já recebeu essa prestação de contas não tem isso não passa pois é mas tem 15 ou 20 dias que eu chamei atenção tanto do setor contábil da prefeitura como do próprio Valmir e que o próprio Valmir falou que desconhecia está certo e são coisas que passam despercebidas quanto à lisura ou à transparência dos nossos atos isso aí está você tem acesso à internet e tudo o que acontece na prefeitura como licitações como tomada como decretos tudo isso é passado a Babi pode explicar depois para vocês sobre a respeito disso aí e até mesmo o diário oficial não é isso então não há da minha parte não há da minha parte nenhum interesse de deixar de informar uma coisa que no final do ano vocês têm conhecimento no final do ano vai para o tribunal de contas está certo então graças a Deus as vezes que eu fui questionado pelo tribunal de contas em duas contas foram coisas insignificantes mas insignificantes mesmo eu tive duas prestações de contas que nós gastamos 28% com educação e eles glosaram não deixou de gastar uma coisa que justificava glosaram 3.25 caiu para 24.75 e minhas contas estão sendo discutidas a respeito de rejeição mas nós gastamos está certo então não existe da nossa parte e por incrível que pareça tem uma funcionária nossa que já foi minha secretária ela falou uma coisa engraçada todos os momentos que eu assumo a prefeitura pelo fato da amizade que eu tenho meu nome as vezes aparece aí não que eu pague para poder aparecer o tribunal de contas passa a vir várias vezes na prefeitura para pedir informações não é isso e nos outros governos nesses 12 anos aconteceram as coisas mais absurdas mais absurdas e você sabe disso que naquela época ou nós estávamos do mesmo lado não é isso então as coisas mais absurdas e que você mesmo criticava comigo não é isso e que nunca aconteceu nada não é isso para ter um exemplo por exemplo houve aqui uma CPI uma CPI que foi levantada não foi eu que levantei de 30 milhões de reais até hoje não teve nenhuma manifestação a respeito de como foi gasto esse dinheiro não é isso agora eu posso garantir para vocês que no meu governo jamais vai acontecer qualquer escândalo onde envolve secretários ou pessoas ligadas à minha administração isso eu posso afirmar não vai ser depois de seis mandatos eu com meus 76 anos de idade que eu vou querer manchar a imagem de um filho da cidade que com muita humildade eu falo isso que transformou Nova Lima não é isso e está aí todas as obras nossas que nós fizemos está para qualquer um ver e olha onde que nós fizemos essas obras isso é que é importante presidente pela ordem só para é porque o prefeito não respondeu prefeito o senhor vai criar o diário eletrônico do município é uma pergunta e a segunda a prestação de contas através de audiência pública não é encaminhar para o tribunal de contas quem fiscaliza o executivo é o legislativo eu posso combinar com a equipe econômica do senhor a data de realização dessa audiência pública porque aí eu já trato direto com a equipe que o fará com certeza se está na lei eu tenho a obrigação de fazer isso não é isso não tem que discutir houve sim uma falha não com outras intenções não mal intencionada não é isso houve uma falha agora eu não vou dar data para você o nosso advogado aqui o doutor Antônio gostaria de fazer um complemento aqui nessa parte de parte jurídica e poder falar com vocês depois a Babi vai falar a respeito do problema que isso foi levantado lá atrás ela pode responder para você a respeito do diário eletrônico o Vitor eu gostaria de colocar o Diego a falar depois do doutor Antônio por favor é apenas sobre a parte do diário eletrônico ok ok só para falar aqui que teve a prestação de contas e óbvio sexta-feira do audiência pública da saúde só estou informando só estou dando informação que essa teve distribuiu aqui para a gente eu até não recebi não mas eu passei aqui estava tendo e eu participei da saúde então deixar claro com a palavra o doutor Antônio procurador obrigado presidente vereador Álvaro demais vereadores prefeito Vitor Penido e demais presentes em relação ao diário eletrônico é fundamental realmente nós temos conhecimento dessa obrigação é uma preocupação nossa é uma preocupação do Vitor nós temos um software absolutamente desatualizado é um software que atende a prefeitura há quase 30 anos de uma empresa de nome Supernova e em razão dessa novidade legislativa sancionada pelo prefeito e considerando questões contratuais temos que aguardar o vencimento desse contrato para atualizar este software a Supernova ainda não permite nos abarcar esta nova realidade que é tornar pública públicas no melhor português todos os atos como defendido e sancionado pelo prefeito mas a prefeitura está tomando as medidas necessárias a esse mistério perfeito procurador só para título de sugestão a associação mineira de municípios cobra 8 mil reais de cada município para disparar para executar criar elaborar e divulgar o diário oficial eletrônico diariamente para todos os municípios do estado se for uma uma ideia plausível está dada a sugestão e não é tão novidade porque esse projeto foi de ano passado senhor presidente senhor presidente eu sei presidente é só enquanto líder do solidariedade o prefeito respondeu por exemplo ao falso e o falso vai ser rápido seu presidente o prefeito fez várias denúncias aqui durante a fala dele ele fala o tempo todo da ilisura da administração anterior e às vezes eu fico incomodado prefeito quando só fala isso que eu fui secretário dessa administração o vereador perdão Tiago Tito foi secretário o vereador Flávio pela mesma forma eu penso que essa coisa de falar que teve e que aconteceu a gente precisa dessas provas e eu não tenho nada contra mais uma vez eu vou falar teve erro tem que pagar pelo erro o problema é que eu já fui secretário desse governo que passou e aí quando fala olha teve isso teve aquilo quando fala principalmente do lixo seria interessante a medida do lixo que está indo é a mesma de antes a gente não consegue comparar porque assim como o vereador Álvaro terminou de dizer ali a gente não tem essa prestação de contas então não dá para entender direito se realmente a medida é a mesa a quantidade que às vezes diminui preço e aumenta a quantidade e do mesmo jeito que o senhor levantou uma situação eu estou levantando outra então eu estou me dando ao direito de como o senhor levantou sem me dar prova nenhuma eu também levantar sem ter prova nenhuma não tenho de verdade mesmo eu penso que essas ações que são denunciadas a bem até da credibilidade do próprio governo elas tem que ser mostradas doa quem doer doa quem doer o senhor terminou de falar aí eu acho até um desrespeito com o presidente dessa casa salvo me engano foi o Flávio que foi presidente da comissão que apurou os 30 milhões e que teve um desfecho sim está no Ministério Público então quando o senhor fala isso eu desmoralizo o presidente da casa o senhor me desmoraliza enquanto vereador na época porque participei e cobrei com muita venência o vereador Flávio sabe disso desmoraliza a casa olha não teve nada como assim o vereador Fausto o senhor não participou dessa CPI o senhor não teve aqui cobrando da administração anterior resultado com relação a isso eu acho um desrespeito com a minha pessoa quando fala principalmente dessa dessa CPI que teve que foi apurada sim que está no Ministério Público e mais hoje mais amanhã como a gente sabe que a justiça é muito lenta e às vezes as coisas acontecem lá atrás e só vem dar desfecho agora a gente tem experiência disso aí agora o que a gente tem visto da justiça funcionando é muita coisa e a gente sabe que a justiça vai continuar a funcionar então por favor quando falar desse processo respeite os que aqui sentaram respeite o presidente da casa me respeite respeite os vereadores que aqui estiveram porque nós trabalhamos muito nessa CPI assim como em outras também de último o senhor prefeito eu gostaria muito porque o senhor mais uma vez fez algumas colocações aí por exemplo o senhor falou que o Vila Nova tem as certidões e eu estou falando categoricamente que o Vila Nova não tem a certidão federal ele não tem a certidão federal isso em tese o impediria de receber essas verbas e mais uma vez porque um dia eu fui falar do Vila aqui quase que eu apanhei na rua eu não tenho nada contra o Vila nós estamos falando assim como eu não estou falando da Casa Rosal se teve erro ou não eu também não estou falando que o Vila uma coisa é o torcedor do Vila e o futebol outra coisa é a prestação de contas então eu gostaria que o senhor encaminhasse para essa casa e aí já fica como encaminhamento essas prestações pelo menos as duas porque o senhor falou que antes não faziam nada então a gente acredita que o ano passado teve uma prestação de contas que foi muito bem olhada eu gostaria de ter essa prestação de contas desse ano aliás do ano passado que foi referente ao que já ao 2015 16 e o 17 que o senhor encaminhasse para para casa aqui para que a gente possa ter essa comprovação porque mais uma vez é assim olha antes não tinha mas ano que vem por o ano passado por uma coincidência muito grande Vila Nova prestou contas e recebeu dinheiro eu não sei eu sinceramente não concordo muito fica só mesmo com todo respeito a pessoa do prefeito que a gente sabe que tem uma experiência muito grande para administrar a cidade mas que também admitiu falhas você coloca um secretário de fazenda que não sabe que é advogado não é um secretário qualquer é um secretário de fazenda que é advogado da área olha gente para quem está aqui quando eu fui secretário Silvano vamos ser breve vou terminar nesse momento e agradeço porque eu sei que eu estou extrapolando presidente eu fui secretário de desenvolvimento econômico e esse secretário de fazenda que aí está hoje que eu respeito muito que sei que é uma pessoa inteligente inteligente até para falar que não sabia que tinha que prestar conta esse cara me trucidou porque a gente não tinha carteira de trabalho aqui em Nova Lima ele falava que era fácil que isso era a coisa mais tranquila de fazer e nós não temos carteira de trabalho em Nova Lima hoje porque ele é secretário então com todo respeito a pessoa dele mais uma vez eu não estou aqui questionando a pessoa eu estou questionando a ação e aí eu gostaria seu prefeito e se tiver necessidade que a gente encaminhe isso via documentação eu faço ainda que eu falo aqui olhando para o senhor que a gente não tem resposta quando o senhor falou quando quando o senhor disse aí que o senhor tem chamado os vereadores eu acho que só precisa ser claro porque a população precisa saber que o senhor não me chamou em momento algum porque se não lá na rua eu vou ficar como um leniente uma pessoa que não participe das coisas então só precisa ser claro olha eu chamei fulano ciclano e beltrano e eles não foram eu acho que essas coisas precisam ser bem colocadas para a gente não ser colocado na rua como alguém que recebeu um cargo eleito do povo e a credibilidade das pessoas e que de repente o prefeito chama para uma reunião e que ele simplesmente não comparece mas é só isso muito obrigado senhor presidente muito obrigado prometo que não vou falar mais com a palavra Diego Garzon senhor presidente como líder antes do secretário eu pedi o senhor participante desta casa por gente vereador eleito o assunto aqui eu sou um presidente democrático sem problema sim senhor seja breve por favor bom eu vi o vereador Silvânio Aguiar fazendo pedido de prestação de contas do vereador do Vila eu pedi senhor presidente só para afirmar isso para não ficar no esquecimento não cumprindo o prazo eu peço em outro poder não tenho dificuldade com isso eu pedi que seja mandado para essa casa as contas do Vila desde 2001 até a data presente a lei ela é muito clara ela diz que eu tenho direito e com isso eu pedi a certidão negativa de débito relativo a crédito tributário federais pedi certidão negativa de regularidade do fundo de garantia estadual pedi certidão negativa de débitos estaduais municipais e para encerrar certidão negativa de débitos municipais senhor presidente eu fui secretário de segurança e se achar alguma coisa errada que este vereador enquanto secretário fez aí pode me acusar fora disso tem que respeitar o conhecimento que eu tenho na área de segurança e eu não tenho pouco conhecimento na área de segurança eu tenho muito eu ando igual bobo e falo como bobo mas tenho conhecimento fora do comum coloquei muitos e muitos que passaram por lá no bolso anterior a mim e sobre a CPI de 30 milhões foi presidida por mim presidi ela com o que eu faço com a minha vida no dia a dia com muita seriedade o senhor participou dela vereador Faul Silvani vereador coxinha participou da CPI de 30 milhões onde nós encerramos com chave de ouro encaminhamos para os outros poderes agora não cabe a este vereador exigir que o outro poder faça do jeito que eu acredito que deveria ser feito então senhor presidente é só estou corrigindo só para lembrar que eu fiz esse pedido do Vila e da CPI como secretário sair de lá como eu passo por todos hoje sou abraçado em via por todos eles e se algum achar que pode fazer melhor tem que mostrar no dia a dia o que é ser melhor a minha fala eu faço para o senhor que é o presidente dessa casa e se o senhor achar que deve falar alguma coisa do senhor eu aceito o senhor como presidente eu aceito a fala do senhor obrigado só respondendo aqui tanto o vereador Flávio e o Silvano quando eu falo a respeito da CPI eu não estou falando a respeito da responsabilidade sua não foram tomadas nenhuma providência não é por aqui não está certo então é diferente eu não estou fazendo nenhuma acusação a câmara aqui não eu sei que o papel seu vocês fizeram não é isso então isso é bem claro isso aqui para não ter nenhuma dúvida quanto ao problema do Vila Nova volto a insistir como eles praticamente arrasaram com a Nova Lima arrasaram com a Nova Lima e citei aqui a sede a quadra acabaram com tudo é um período que vem lá de trás lá de trás está certo não é da agora o que fizeram com Vila foi uma brincadeira como fizeram com toda Nova Lima a verdade é essa com toda Nova Lima todos os setores foram destruídos destruídos e eu convido vocês vereadores a gente fazer uma visita nas escolas nos postos de saúde está certo na Secretaria de Cultura está tudo filmado uma destruição total e mais ainda o endividamento mais ainda a dívida e com o orçamento Nova Lima chegou a arrecadar 680 milhões no ano 680 milhões está certo eu desafio desafio saber o que o que foi feito o que eles falam com esse quase quase não estou falando que é os 6 bilhões não valores corrigidos o que aconteceu com esse dinheiro não foi 6 foi 5 o que aconteceu em Nova Lima sendo que nós em dois anos em dois anos nós já pusemos a cidade em dia nós já estamos aí até o final do ano nós estamos aí já que foram licitadas e vão ser licitadas ainda esse mês esses dias até o mês de dezembro nós temos quase 50 obras importantes para serem feitas em Nova Lima e vou mais um pouquinho mais um pouquinho e parte desse recurso se encontra em caixa está certo não é para fazer para tomar empréstimo e pagar não de forma nenhuma essa que é a verdade então em momento algum eu citei agora voltando a falar quando o Silvano o vereador Silvano fala quando eu falo a respeito do passado eu não queria falar e entrar nesse assunto mas vocês na provocação eu tenho que responder não é isso? eu por diversas vezes eu fiz acusações e até mesmo chamando de quadrilha você sabe perfeitamente disso vocês estão comigo do meu lado e não pararam que eu falava isso hoje comprova isso tem aí vamos dizer assim algumas já alguns pedidos alguns pedidos da justiça de bloqueios de 49 milhões de reais não é isso? então é sinal que não houve essa transparência infelizmente de prefeito está certo? então se 49 milhões não é bloqueando contas de prefeito então eu pergunto o que é isso? hein? algum dia bloquear alguma coisa do Vitor Penido nesses seis mandatos mil até agora? alguma coisa aconteceu a não ser uma ação que eu estou respondendo aí onde tem uma sentença da juíza que fala não houve desvio não houve enriquecimento não houve nenhum dano aerário público público o Ministério Público não recorreu eu não aceitei porque ficaria na minha ficha eu recorri eu recorri para o TJ o TJ manteve a decisão da primeira instância nos embargos declaratórios aparece um promotor e acrescenta mais uma um item lá eu nunca vi isso reformar a decisão já uma sentença da primeira um negócio está comprovado que não teve prejuízo nenhum para o aerário público não é isso é onde essa ação está na justiça está lá em cima e há vários recursos para serem impetrados ainda e nós estamos aguardando agora está bem claro o Vitor não roubou não viu gente o Vitor não desviou dinheiro nenhum não viu sentença da primeira instância da juíza que se encontra em Nova Lima até hoje e qualquer um que quiser tomar conhecimento a respeito dessa 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 sentença fica à disposição até mesmo da Câmara de Vereadores aqui não é isso então o que eu quero chamar atenção para isso eu não faço acusações leviadas as coisas que eu falo eu assumo em qualquer lugar em qualquer lugar eu tenho graças a Deus responsabilidade não é isso eu não estou aqui para acusar a pessoa disso ou daquilo sem ter provas a hora que eu tenho prova é diferente não coisas pessoais eu não faço isso mas como prefeito eu tenho a obrigação de fazer isso passar a palavra para o Zé Guedes eu gostaria de dizer que a Câmara tem cumprido sua obrigação sim sobre CPI é o problema agora no Brasil que a justiça é morosa demora nós estamos cobrando a a a CPI dos 100 milhões estamos cobrando com referência essas passas aqui então é só para frisar bem no ano 2015 gastaram 16 milhões de esporte não fizeram um campo não fizeram uma quadra deixaram os campos arrasados as quadras arrasadas e eu como sou do esporte a minha obrigação cobrar já semana passada falei com a DELMA pedir uma audiência lá no Ministério Público nós vamos cobrar sim nós vamos cobrar porque é eu acredito não acredito não tenho certeza que eu sou uma pessoa correta levanta a minha vida e fica ouvindo essas porcarias de de pessoas imbecis aí é me acusando de coisas que eu não fiz então eu vou cobrar o verdadeiro como gasta-se 16 milhões no esporte se não fizeram nada e se eu posso falar que eu estou por dentro então nós vamos cobrar já pedi a DELMA para agendar com o doutor lá nós vamos lá e eu não esqueci também que roubaram um documento meu aqui na Câmara um insigo meu são 10 viradores porque roubaram só o meu estou atrás isso não vai ficar assim eu quero o meu documento amanhã tribunal de contas passa 10 anos aí procuro o recife do Zé Guedes onde que está eu quero já fui no Ministério Público fiz o BO e quero recitar disso aí só porque a pessoa que postou tem dinheiro como que tem negócio de dinheiro nós vamos lá já pedi a DELMA para passar com a palavra Diego por favor bom dia a todas bom dia a todos presidente muito obrigado pela oportunidade senhores vereadores senhor prefeito e colegas secretários bom eu estou aqui na condição do secretário municipal de desenvolvimento social para trazer ou pelo menos tentar trazer aos senhores e senhoras aqui presentes a verdade de maneira bem didática nós queremos dirimir de uma vez por todas qualquer entendimento errôneo seja por maledicências ou seja por ausência de conhecimento mesmo de fato o assunto é extremamente específico é um assunto extremamente técnico portanto acho que essa oportunidade é para que a gente justamente possa colocar às claras tudo aquilo que ainda não foi dito e tudo aquilo que ainda ou que porventura tenha sido dito mas tenha sido dito de maneira deturpada bom com relação a casa rosal que é o que me cabe aqui responder para o qual fui convidado eu quero explicar todo o processo de tudo que aconteceu para que os senhores então tendo tendo conhecimento da verdade possam também avaliar juntamente com a população sobre os encaminhamentos que foram dados e sobre todas as condutas que foram tomadas tanto pela Secretaria de Desenvolvimento Social quanto pelo Conselho Municipal de Assistência Social no dia 28 de agosto do ano passado e é o assunto que de fato gera um impedimento neste momento dia 28 de agosto do ano passado foi lançado um edital de serviço para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos este é um serviço que está arrolado lá nas normativas do SUAS que é o Sistema Único de Assistência Social não é um serviço que pode ser feito por qualquer instituição as instituições têm que passar previamente por uma inscrição junto ao Conselho Municipal de Assistência Social e para que passem por essa inscrição elas precisam atender critérios muito objetivos critérios que não são estabelecidos pelo município nem pelo Estado mas sim por uma normativa federal pois bem depois de cumpridos esses critérios nós tínhamos seis entidades que estavam aptas a receber recurso do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dentre essas seis entidades as seis entidades como a gente tinha feito um acréscimo de 250 mil reais neste serviço nós conseguimos atender via edital e é preciso que a gente deixe isso muito claro porque o passado por vezes muito nebuloso não traz a perspectiva dos editais para que as instituições pudessem concorrer em posição de igualdade bom as seis instituições captam o recurso o recurso é depositado em parcela única na conta das instituições no dia 27 de dezembro superadas todas as questões de edital todas as possibilidades de recurso e as entidades através de um firmamento desse termo de parceria com o poder público começam a executar o serviço algumas entidades começaram a executar o serviço em janeiro outras entidades começaram a executar o serviço em fevereiro e nós tivemos até entidade que começou por questões de logística por questões empecilhos da dinâmica da entidade começou a executar o serviço em março com relação a casa rosal desde o princípio todas as tratativas depois de firmada o termo de parceria todas as tratativas foram feitas com a entidade casa rosal e com todas as outras entidades em todas as vezes inclusive com a presença de todos os representantes de entidades nunca de maneira escusa nunca de maneira unitária não nos interessa esse tipo de conduta e isso nós começamos já em janeiro a suscitar na entidade como vai ser a execução desse serviço como é que vocês vão executar e aí as entidades mostrando mostrando a execução algumas começando eu estive presente no início da execução de algumas entidades e aí é preciso que a gente deixe claro que a partir de março a gente já verificando todos os empecilhos que a entidade estava apresentando nós ofertamos assessoria técnica a essa entidade nós ofertamos o diálogo a essa entidade nós ofertamos várias e várias reuniões a essas entidades só aqui que eu tenho nessa pasta e aí eu trouxe a pasta para os senhores possivelmente posso disponibilizar a maioria dos documentos para os senhores para que os senhores possam acompanhar e aí vão acompanhar documentalmente sem avaliações políticas sem o calor da paixão que às vezes tem tomado coração de alguns nós vamos poder avaliar de acordo com a documentação todos os posicionamentos da Secretaria de Desenvolvimento Social que ainda em março começou a provocar e aí eu provocar eu digo no sentido de estimular provocar documentalmente a instituição no seguinte sentido quando vocês vão começar qual é o empecilho o que está acontecendo e também documentalmente até porque nas nossas relações nós estamos nós estamos sempre muito pautados pela documentação nós começamos a receber alterações de plano de trabalho e aí a gente precisa dizer que quando a gente lança um edital a gente dá a perspectiva de captação de recursos por uma entidade a entidade apresenta um plano de trabalho a entidade mostra para o poder público para a administração pública que ela pode executar desta forma com tais recursos e isso foi feito e aí o plano de trabalho desta entidade assim como o plano de trabalho das outras cinco entidades foram aprovados alguns tiveram pequenas correções ainda na fase pré-firmamento do termo de parceria pois bem então um plano de trabalho proposto por essa entidade essa entidade começa a não executar esse plano de trabalho e aí o primeiro documento que nós temos trazendo as questões objetivas que impedem a execução começa em março eu tenho aqui pelo menos uns oito documentos que nós estamos dizendo para a entidade você precisa executar vou dar um exemplo aqui porque trago também através de documento no plano de trabalho a entidade faz a captação máxima de recursos possível dizendo que ofertará o serviço de transporte a todos os usuários pois bem quando a gente encaminha a gente encaminha as pessoas e esse serviço não é a entidade de porta aberta atendendo quem ela quiser essa modalidade de serviço é via encaminhamento dos CRAS e do CREAS quando a gente começa através do CRAS a encaminhar pessoas para os atendimentos nessa entidade essa entidade simplesmente se nega a atender então a gente já começa mostrando uma questão que eu tenho certeza que a maioria dos senhores e das senhoras que estão aqui não conhecem então essa entidade começa a se negar a atender essa entidade num plano de trabalho apresenta o atendimento a dois grupos um ligado ao CRAS centro outro ligado ao CRAS cruzeiro para atendimento de 25 pessoas em cada grupo essa entidade não deixa claro porque se deixasse claro isso também não seria aprovado é óbvio não deixa claro que atenderia somente a pacientes oncológicos por quê? porque este serviço não é um serviço da saúde o recorte não é de saúde o recorte não é atender paciente oncológico ou paciente com diabetes ou paciente com qualquer outra patologia isso já começa aí a entidade se propõe a abrir as portas e atender a população e não só um recorte específico de pacientes pois bem a entidade se recusa a atender a receber os nossos encaminhamentos posterior a isso a essa recusa da entidade nós enviamos mais uma vez uma documentação dentre as oito dentre as oito nove ou dez que enviamos por que você está se recusando a atender a entidade diz que vai começar a atender em duas semanas aí em duas semanas a entidade não começa a atender a entidade recebe recurso recebe o máximo possível de recursos para ofertar transporte para todas as pessoas a entidade manda documentalmente se alguém tiver alguma dificuldade com a minha fala pode ter certeza que tudo que estou trazendo aqui estou trazendo de maneira documental não me interessa aqui fazer um jogo de retórica mas sim fazer um jogo de comprovação eu estou aqui para comprovar as coisas que a gente tem dito e comprovar as nossas posturas diante das entidades não só dessa óbvio a nossa conversa nesse momento é dessa entidade pois bem a entidade diz que não vai atender mais com o transporte ora é a mesma coisa da gente contratar uma pessoa eu vou lá e contrato uma pessoa para trabalhar na minha casa de segunda a sexta-feira ou para trabalhar no meu escritório para trabalhar onde for de segunda a sexta-feira de oito às dezoito recebido o salário essa pessoa me diz assim ela não vai trabalhar ela não dá uma justificativa depois de dois meses ela diz assim eu não vou trabalhar mais de segunda a sexta eu vou trabalhar agora de segunda a quarta e eu vou trabalhar de meio dia às dezoito eu falo não, não é isso você não pode fazer isso você já pactuou com a gente isso é uma contratualização é um termo de parceria e aí a entidade achou que dessa ou de outra forma conseguiria resolver uma questão que é objetiva todos os nossos esforços foram colocados para que a gente conseguisse que a entidade atendesse mas e aí eu tenho quando eu estava vindo para cá eu estava pensando em uma frase muito interessante do escritor Milô Fernandes que diz o seguinte o problema da meia-verdade é justamente quando as pessoas se apegam e propagam a metade que é mentira e é isso que nós temos que trazer aqui nós temos que elucidar todo esse comportamento tudo isso que vem acontecendo pois bem depois dessas tratativas todas que começam lá em março não são tratativas de dez dias de cinco dias de um dia do que for todos os prazos caminhando de acordo com o necessário com o legal num procedimento dentro da secretaria outro procedimento do conselho e aí é preciso dizer que o conselho é autônomo nós estamos numa democracia e estando nessa democracia os conselhos são autônomos as decisões do plenário são soberanas óbvio que não podem infringir a lei mas são soberanas não há qualquer interferência do prefeito não há qualquer possibilidade de interferência do secretário de qualquer um dos senhores que estão aqui dentro o conselho começa a avaliar uma questão objetiva que é o que nós temos uma resolução nacional que é a resolução 14 04 perdão 04 de 2014 e essa resolução nacional é adotada pelo conselho municipal de assistência social através da resolução 06 de 2016 ou seja dois anos depois e nessa resolução no artigo no artigo 7º parágrafos primeiro e segundo diz claramente que depois de inscrita a entidade não pode ficar com mais de seis meses sem executar o serviço isso é um critério objetivo e aí vamos fazer uma analogia para a gente deixar bem didático também eu sou uma pessoa que eu tenho um metro e oitenta e cinco de altura se fizermos a pergunta para os senhores Diego tem um metro e sessenta de altura a resposta é objetiva a entidade estava há 27 meses inscrita e há 27 meses não executava o serviço é uma questão objetiva o conselho fez todo o processo legal dentro do conselho e chegou ao parecer da comissão de fiscalização da comissão de fiscalização das entidades várias outras entidades já passaram por um processo similar passa por esse processo e a comissão diz assim é um critério objetivo não executa mais de seis meses e dizer que não executa não é dizer que a casa Rosal não atende ninguém é preciso que a gente deixe isso claro atende só não está atendendo nos moldes da assistência social e esses moldes não são colocados por nós esses moldes são estabelecidos em nível nacional e pactuados pelos municípios e pelos estados é uma questão muito clara o conselho vai lá faz um parecer pelo cancelamento da inscrição esse parecer é avaliado esse parecer chega até o plenário no dia 24 de outubro passado quando chega em 24 de outubro passado os conselheiros eles fizeram análise da questão objetiva na questão objetiva eles decidem pelo que eles decidem pelo cancelamento da inscrição da entidade permita-me fazer só uma parte nesse assunto vereador Flávio não entenda por favor como desrespeito e não estou aqui para citar outras instituições e não me cago só para a gente não chegar só para o presidente questão de ordem só para a gente não chegar vereador é só para eu é só eu quero citar o seguinte como vereador eleito presidente só para não chegar a via de fato eu fiz um pedido no início tenho a maior consideração pela sua família mas olha só nós estamos numa perspectiva de via de fato eu só estou querendo dar um exemplo só para a gente não ficar com meias verdades não o senhor não deixou eu explicar então o senhor não sabe inclusive a mensagem que eu vou trazer a mensagem que eu vou trazer é que o processo similar esse processo de cancelamento de inscrição foi passado pela instituição pela creche e a creche entendeu não eu não estou falando de outros processos vereador o senhor não está deixando eu falar eu estou dizendo que este processo foi passado pela creche quando a assistência social falou assim a creche São Judas Tadeu é uma creche que pertence esse equipamento é o equipamento da educação os representantes da creche estavam lá entenderam isso entenderam isso e não geraram a polêmica que foi gerada depois então o que eu estou querendo dizer é isso eu estou querendo dizer que outras entidades passaram por isso por quê? porque existe uma dificuldade e é difícil mesmo às vezes de um equipamento entender assim eu sou educação ou eu sou assistência social eu sou saúde ou eu sou educação assistência e saúde porque é muitas vezes nebuloso essa que foi a questão então não estou aqui para depreciar entidade nenhuma eu queria trazer esse exemplo um processo similar foi passado pelo NATS quando o NATS foi verificado lá no conselho municipal de assistência social entenderam que deveriam manter a inscrição do NATS então este processo é um processo que parte do entendimento dos conselheiros dos conselheiros e tão somente destes conselheiros pois bem o conselho foi lá cancelou a inscrição logo depois do cancelamento simplesmente a reunião virou um pandemônio um pandemônio a reunião virou uma baixaria virou caso de polícia quando representantes da instituição que estavam lá começaram a agredir física e moralmente representantes do conselho municipal e da secretaria de desenvolvimento social em que pese a questão ser muito talvez de difícil diálogo e de difícil até apresentação mas chegou-se inclusive a uma dirigente dessa instituição pegar no seio no seio de uma servidora da secretaria de desenvolvimento social e dizer que ela teria câncer naquele local e que ela morreria morreria assim como esse secretário morreria em cima de uma cama precisando de atendimento e não conseguiria ora vamos ser sinceros aqui numa coisa o espaço da democracia é o espaço do diálogo é o espaço do embate e esse espaço do embate ele tem um limite muito colocado esse limite muito colocado é o limite do respeito do respeito isso é muito nítido esses representantes dessa instituição agrediram física e moralmente os representantes da secretaria e os conselheiros que estavam ali desempenhando uma atividade atividade em prol do município são pessoas que estão ali que não recebem remuneração para estar nessa condição representantes da sociedade civil representantes do governo representantes dos trabalhadores dos SUAS e essas pessoas foram agredidas estes trabalhadores não se sentiram confortáveis e seguros para sair do local de trabalho e poderem ir almoçar e isso se estendeu até uma hora da tarde mais ou menos uma reunião que começa por volta de oito e meia da manhã se estende até uma hora da tarde com agressões ensejou que quatro quatro servidores se deslocassem até a polícia civil para registrar boletim de ocorrência da situação agora explicado tudo isso e aí é óbvio que tem muita questão que fica no ar até porque muitas questões são mesmo difíceis de entender tecnicamente eu quero entender o seguinte como como a administração pública contratualiza com qualquer instituição com qualquer instituição contratualiza com essa instituição repassa um recurso no valor de 87 mil reais a instituição simplesmente não executa porque eu tenho transparência o bastante e é por isso que estou aqui de peito aberto tenho transparência o bastante para chegar aqui e desafiar a qualquer um que está aqui ou nessa mesa nesse plenário e entendam como um desafio respeitoso mas eu quero desafiar qualquer um a apresentar uma pessoa que tenha sido atendida através do encaminhamento da assistência social conforme preconiza o plano de trabalho conforme preconiza a norma operacional básica conforme preconiza a resolução municipal a resolução nacional quem tem nós não temos porque a instituição não executou a instituição não executou o plano de trabalho pelo qual ela captou recurso e aí diante desse caminho nós só temos uma possibilidade e aí pode ser que existam outras possibilidades e que eu desconheça nós só temos uma possibilidade cumprir a lei é só essa então não há verdade quando qualquer pessoa diz que a prefeitura está fechando a Casa Rosal mentira quando a Casa Rosal perde o cancelamento da inscrição vereadores e público aqui presente no outro dia no outro dia ela já pode requerer uma nova inscrição e aí ela vai passar pelo processo de fiscalização para verificar a condição da estrutura dos serviços e assim ter aprovada ou não ter aprovado ou não a inscrição então não há um fechamento o que há é nitidamente o seguinte e aí eu tenho certeza que qualquer pessoa vai compreender muito bem isso o que há é o seguinte a gente entrega um recurso baseado num plano de trabalho entrega um recurso a uma instituição a instituição não cumpre e a instituição quer mais recurso como que isso se dá como isso se dá eu sou ordenador de despesas eu sou ordenador de despesas eu tenho muita responsabilidade por qualquer despesa que eu ordeno desde os cinco reais que a gente paga numa carne lá no acolhimento até o repasse a uma instituição como que isso se dá não tem como não tem como é comprovado que não há execução neste caso não há execução então a gente não pode fazer isso outra coisa que precisa ser entendido e algumas entidades já entenderam outras têm dificuldade nós vamos fazer até um curso eu enviei aqui para essa casa nós pedimos o espaço dessa casa para que no dia 13 de dezembro a gente faça outro curso outra capacitação para as entidades mostrando mais uma vez não é a primeira como funciona a questão dos repasses como funciona a questão da prestação de contas então o que nós temos é muito claro está colocado as pessoas precisam entender que a prefeitura não é não pode ser e não é essa prefeitura qualquer prefeitura não pode ser mantenedora de instituições que são privadas as instituições são privadas isso é muito elementar no direito público brasileiro instituições privadas nós não somos mantenedores tanto é que o termo é chamado de que? termo de parceria é quando a gente diz para a entidade nós administração pública não temos condição de executar tal serviço pelos impedimentos diversos e aí a gente parceriza com a entidade através de chamamento através de uma análise de comissão de seleção do município não sou eu não é a minha equipe e aí essa entidade está apta a captar aquele recurso e parcerizar com a gente agora eu gostaria de entender qual é o caminho que nós vamos seguir diante da inexecução por parte da entidade de um plano de trabalho do recebimento desse recurso e da não devolução desse recurso qual o momento que surge a preocupação com os usuários nós temos que nos preocupar mesmo com os usuários porque mesmo que a entidade devolvesse hoje o dano já foi causado os usuários ficaram sem aquele atendimento ficaram sem atendimento isso é fato e a gente precisa discutir isso também a gente precisa entender isso também porque tínhamos um fluxo estabelecido com as entidades outra coisa que quero trazer aqui para os senhores que acho o seguinte há uma confusão estabelecida também nesse sentido é qual é o atendimento prestado pela Casa Rosal diante da ausência de prestação de contas por parte da instituição fica difícil até da gente dimensionar esse trabalho é óbvio só conseguimos dimensionar aquilo que a gente recebe como prestação de contas estou dizendo isso porque o vereador Fausto trouxe aqui um número acho que de 385 pessoas já falou-se em 500 pessoas já falou-se em 800 pessoas no município isso inclusive dos aspectos epidemiológicos é completamente incabível a gente pensar que nós temos aqui no município 800 pessoas que tem neoplasia que tem câncer e que precisam do atendimento dessa entidade a gente precisa ser estudado até do ponto de vista científico porque existe uma discrepância entre o número de o número a média de pessoas com câncer nas cidades e Nova Lima a gente precisa entender até o que isso tem gerado agora a gente não consegue saber o que a gente precisa dizer é o seguinte quando as pessoas falam as pessoas com câncer ficarão sem atendimento qual atendimento que as pessoas pensam com relação a isso qual atendimento nós temos que dizer qual atendimento que é feito qual é apoio social reconheço apoio psicológico reconheço e transporte em saúde ninguém vai ficar sem fazer quimioterapia ninguém vai ficar sem radioterapia ninguém vai ficar sem o medicamento sabe por quê? porque isso não é prestado pela entidade isso não é prestado pela entidade e por que não é prestado pela entidade? primeiro que a entidade não é um hospital fato, né? nós temos que entender isso que quem aplica uma quimioterapia uma radioterapia está dentro de um hospital um ambiente hospitalar a entidade não é isso é uma entidade sócio-assistencial não é hospitalar segundo que isso é uma atribuição segundo o SUS que é o Sistema Único de Saúde em âmbito estadual várias vezes eu, prefeito secretário de saúde conversamos muito sobre isso e nós temos um reconhecimento a fazer a gente precisa precisa entender que a gente precisa criar uma política pública de atendimento a pessoa com câncer é difícil mesmo é penoso mesmo muito difícil que a pessoa saia daqui e vá para Belo Horizonte fazer uma quimioterapia e volte saculejando dentro de um ônibus é muito difícil e nós precisamos criar essa política pública nós já estamos em vias de criá-la porque nós já estamos terminando todos os estudos e isso independente de fechamento de instituição A ou B se vai criar outra instituição isso é independentemente disso vamos deixar muito claro é uma política pública que precisa ser prestada pelo município e até hoje não foi prestada pelo município é um reconhecimento que a gente tem que fazer semana passada eu estava falando de autocrítica lá na cerimônia do conselho da criança lá da conferência da criança o Tiago estava presente o vereador Iwasley que hoje não está aqui estava presente e a gente estava falando sobre isso temos que fazer autocrítica a construção da política pública não se dá por um governo específico não se dá por um conselho específico não se dá por essa casa sozinha é uma construção coletiva quando a gente erra nós também temos que entender que nós estamos errando coletivamente em algum ponto em algum ponto a gente pode ter se omitido e isso eu digo para todos os poderes para todos os atores desta rede porque é uma rede agora em que pese a gente entender que a gente precisa estabelecer essa política pública nós temos que dizer isso claramente o transporte em saúde é ofertado a rede tem condição sim de absorver os serviços psicológicos a rede tem condição sim de absorver os serviços de assistência social sim com a existência ou não da instituição e aqui não estou dizendo que acho que a instituição deveria fechar abrir aumentar não é isso não me cabe esse juízo de valor me cabe mostrar a realidade dos fatos e o que está preconizado na lei na lei entendendo que nenhum de nós e instituição nenhuma está acima dela isso é fato e é uma cultura que a gente precisa romper outra coisa que quero trazer aqui para os senhores é o seguinte com relação a esse fechamento a não inscrição da casa rosal não impede que a casa rosal funcione não impede a casa rosal inclusive continua continua inscrita em outra modalidade ela continua inscrita em outra modalidade ela não está inscrita no serviço de convivência hoje não ontem foi análise do recurso o conselho analisou na comissão de fiscalização das entidades e chegou-se sim que era unanimidade que não executou por mais seis meses ponto a entidade pode pedir hoje a gente está aqui conversando pode ser que a entidade inclusive tenha pedido uma nova inscrição eu acho que seria até muito prudente para esvaziar o discurso do fechamento pelo fechamento obviamente nós temos várias questões o processo é um processo muito extenso muito difícil muita coisa tem sido dita de maneira deturpada trazendo talvez uma forma de colocar bem suavemente o processo eu pessoalmente estou sendo eu estou passando por um processo só terminando eu pedi autorização ao plenário porque já passaram três horas já estou terminando também e só dizer que eu pessoalmente estou passando por esse processo minha foto estampada no jornal minha foto estampada no post não tem problema não tem problema isso aí é o de menos que a gente tem que enfrentar quando a gente está numa posição pública sinceramente porque o mais difícil e é muito difícil neste país especialmente a gente fazer o correto porque até para fazer o correto você é penalizado se não é penalizado pelas bocas maledicentes a gente é penalizado pelas artimanhas que acontecem de retórica e isso é injusto isso é desonesto para dizer o mínimo então quero dizer aqui para os senhores eu quero até passar algumas falas que foram ditas só para pontuar algumas coisas que não são de todos mas que me foram feitas com relação ao NATS o Tiago Tito levantou o NATS não fechou o NATS ainda ontem eu recebi uma mensagem dizendo da nova localidade do NATS está funcionando no Bom Fim a rua especificamente eu não sei aqui de cor mas está aqui no meu telefone posso repassar então não fechou é uma entidade que teve apoio da prefeitura recebeu apoio da prefeitura é um processo extremamente complicado não é um processo extremamente complicado é um processo que está no tribunal de contas tem muita coisa que inclusive não posso trazer aqui porque são documentos sigilosos solicitados pelo tribunal de contas de denúncias do passado porque isso precisa ficar muito claro também para vocês desde que a gente chega especificamente estou falando da condição que eu ocupo quando a gente chega em outubro de 2016 de outubro de 2016 até agora todos os repasses foram feitos via chamamento e foram muito menores muito menores então isso é preciso que nós deixemos claros nós temos cinco tomadas de contas especiais dentro só das CENES todas provocadas por algum conselho ou por um vereador ou por uma figura de uma entidade enfim que vai até o tribunal de contas exercendo legitimamente seu direito e vai e denuncia e aí o tribunal apura e aí me cabe agora pegar esse passivo e responder com o que eu tenho tem muita coisa que eu não tenho aí eu respondo olha isso eu não possuo aí tem que acionar outra pessoa tem que acionar outra instância então é isso que eu quero trazer para vocês então não fechou é um processo que está passando por tomada de contas especial do tribunal de contas então o processo no que cabe no que for disponível no que cabe no que for possível está disponível para que a gente possa fazer a consulta só nós tivemos eu e o prefeito já tivemos duas reuniões com a entidade nós tivemos eu tive mais umas duas reuniões com a entidade as entidades precisam entender também o seguinte tem uma lei chama marco regulatório das instituições sociais todos aqui a maioria conhecem não é entregar o dinheiro na mão da entidade e falar assim ou entidade é isso aí daqui a um tempo a gente começa a cobrar um tanto de coisa não é assim e nós temos que respeitar essa lei que é a 13.019 essa lei ela sai em 2014 para vigência em 2016 e prorrogada para início de 2017 quando a gente chega na prefeitura em outubro de 2016 a lei não tinha sido recepcionada pelo poder público municipal não tinha nada escrito e foi aquela loucura porque os municípios tiveram três anos para fazer uma lei tão complexa como essa nós tivemos que fazer em dois meses em dois meses e provavelmente não tenha ficado inclusive perfeita porque foram dois meses só para a gente poder fazer então é preciso que a gente deixe isso muito claro com relação a chamar e aí o vereador Silvano citou aqui a babá eu acho que o direito ao contraditório ele é fundamental ele faz parte de todo o arcabouço nosso jurídico entretanto nós não podemos concentrar nessa pessoa nessa figura porque ela não é a presidente de fato inclusive inclusive se ela fosse a presidente de fato a instituição não poderia receber recurso visto que ela ocupa um cargo no executivo municipal bom eu já expliquei aqui sobre o atendimento é um passivo deixado por deixado por outros governos que a gente precisa precisa sim responder a eles é ruidoso é difícil a explicação é muito é muito técnica para que as pessoas possam entender mas a medida do possível a gente está sempre disponível na Secretaria de Desenvolvimento Social para conversar com todos todos que nos procuram que tenham dúvidas que queiram entender mais do processo o Conselho Municipal de Assistência Social tem uma estrutura boa as entidades tem dificuldade mesmo entender né às vezes é muito difícil ter uma entidade aqui no Brasil nós temos um arcabouço jurídico muito grande muito extenso são muitas legislações só para os senhores verem aqui a legislação inclusive ela também muda de ano a ano né nós temos em vigor que as instituições tem que tem que respeitar e nós também nós temos nós temos legislação de 1964 ainda que está em vigência e que precisa ser respeitado por todos nós então assim é difícil mesmo mas a medida do possível nós estamos sempre disponíveis para atender as instituições não tenha nenhuma aqui que eu conheça que tenha me procurado não tenha sido atendida o conselho também à disposição né dia 13 reiterando nós vamos fazer novamente uma capacitação para as entidades desta vez eu pedi até o auditório dessa casa vai ter amplamente a divulgação das inscrições para as entidades virem nós estamos trazendo um especialista de fora para que eu não tenha que falar sobre isso para que não fale que sou eu que é fulano que é beltrano é um especialista de fora que vai vir falar para as entidades qual é a nova realidade e as entidades entenderem em que medida que elas querem elas querem e conseguem né se adequar e em qual medida elas não conseguem isso é fato agora nós temos que ter especificamente o seguinte é muita legislação mesmo é difícil mesmo é confuso é complexo mas isso não nos exime não pode nos eximir de cumprir a lei porque a lei está posta 87.900 depositados no dia 27 de dezembro obviamente como esse dinheiro esse recurso não teve execução ele precisa estar alocado numa conta e rendendo ao que está determinado lá no plano de trabalho esse valor que o Zé falou em torno de um milhão deixa eu só colocar só fazer uma colocação presidente 10 segundos acho que resolve muito aqui e aí aproveitar todas as presenções agora está sobrando o microfone eu ia fazer uma série de outras questões mas não vou fazê-lo mais porque eu acabei de receber uma mensagem de uma pessoa da Casa Rosal primeiro quero ressaltar a competência enquanto esteve lá da Helenita Couto que ela fazia todas as prestações de contas da Casa Rosal ela não está lá mais mas ela fazia ressaltar pelo trabalho incansável que tinha lá eu acabei de receber aqui o extrato da Casa Rosal que está em conta 91 mil reais que eles têm em conta eu acho que a gente resolve a situação da Casa Rosal de uma vez por todas o procurador está aqui não pactuar não cumprir o que está pactuado devolve o recurso não é isso procurador? não pactuar aquilo que estava no plano de trabalho devolve o seu recurso posso fazer posso responder? perdão? pode olha só é um processo o processo ele tem ele chega a culminar nisso a devolução do recurso de maneira atualizada então esses 87 mil tem que estar dentro de um rendimento e esse valor é um pouco maior só que isso esse processo a gente precisa fazer porque a gente precisa verificar quanto qual é o valor todas as questões legais para que a instituição possa devolver esse recurso isso aí é claro que é reajustado não mas é porque não é óbvio para todo mundo se a gente colocar de maneira simplista não mas a luz de quem está aqui sim e eles estão dispostos a devolver o recurso você se compromete estou vendo o presidente do conselho aqui também o Marcos que eu quero cumprimentar também se comprometem agilizar isso para que eles voltam a ter a inscrição no conselho municipal de assistência social vereador eu me comprometo desde o princípio a cumprir a lei nós vamos cumprir a lei nós vamos retornar diante desse fato diante desse fato nós vamos retornar para a secretaria até porque isso nunca foi dito nunca foi colocado no papel a possibilidade de devolução do recurso nós vamos retornar nós vamos verificar as questões legais em que pé que isso está porque isso também foi fruto de tribunal de contas para que a gente possa agilizar ou não a devolução desse recurso o meu compromisso é esse o prefeito e aí qual o prazo que seria já que tem essa boa vantagem da instituição agora que não tinha pelo que você está colocando e até te parabenizo pela competência das informações de trazer aqui com muita clareza todos os detalhes aqui mostra que muito bem escolhida a sua posição onde o senhor está hoje ocupando é possível senhor prefeito eles tem 91 mil em conta não sei se é isso que é o reajustamento estava aplicado deve ser mais ou menos o valor se não aí eles vão complementar e já estão colocando à disposição para fazer essa devolução é possível aí a gente tem uma agilidade em relação a isso vereador primeiro eu quero dizer que antes de chegar nesse ponto numa reunião com a própria Maria das Graças Babá eu sugeri a ela que ela estava questionando ou duvidando dos conselheiros que se mostrar quem que é o presidente do conselho aqui eu conheço mas não sei quem que é está certo para você ter uma ideia não é isso para você ter uma ideia eu sugeri a Babá que ela pegasse alguém de confiança dela para auditar aquelas contas para evitar qualquer estrago no funcionamento de outra coisa ela sugeriu a funcionária que é emanda da contadora dela que é a Magda e a Magda esteve numa reunião com ela e mostrou que era impossível o Diego passar por cima daquilo então esse ponto chegou não é culpa nossa não eu estou só explicando isso aqui estou vendo essa explicação porque não a Magda está aí é funcionária da prefeitura não é do meu gabinete ela trabalha na controladoria muito competente pois é não sei se falasse sobre a respeito da pessoa dela da honestidade da transparência não é isso e simplesmente ela falou com o Babá que ela jamais participaria de qualquer coisa que partisse de perseguição que eu não permito que faça isso não existe na prefeitura a palavra perseguição política não existe isso nos meus mandatos nunca existiram nunca existiram graças a Deus eu posso falar isso de cabeça erguida nunca existiu isso está colocando para mim não adianta eu falar um negócio aqui sem ouvir passar pela secretaria e dar ok lá viu Diego a partir do momento que você analisa que você claro boa vontade nós temos mas eu não posso falar que eu vou vou resolver amanhã depois da manhã não é isso então o Diego com certeza vai fazer todo o possível para agilizar isso dentro da legislação e no final está resolvido o problema agora para lá que é daqui 15 dias 10 dias eu não posso falar isso é possível só ter um pelo menos um prazo para eles devolverem agora e já ter um posicionamento antes da reunião do a próxima reunião do conselho que eu não sei quando que vai ser mas a questão não é essa vereador a questão é o seguinte é isso que eu estava tentando explicar nós temos dois processos correndo um é o de devolução que pode culminar na devolução do recurso obviamente chegará lá porque não teve a comprovação da execução do serviço que é isso que se xinga o outro é da inscrição e a inscrição é você não pode ter mais de seis meses sem cumprir aquele trabalho específico a entidade está há 27 meses e aí ela teve inscrição cancelada o que é o prudente para a entidade nesse momento inclusive mostrando a nossa boa vontade para a questão é que a entidade devolva os recursos atualizados e aí não sei falar se 91 mil dá não dá enfim mas ela devolve esse recurso e ela solicite ao conselho que é autônomo nova inscrição aí vão fazer a visita à entidade vão ver as condições vão ver tudo e vão definir pela inscrição ou não entende? eu nem participo desse conselho nós não temos o assento do conselho é de uma pessoa só então assim é isso esse é o processo a entidade nunca manifestou para a gente essa possibilidade porque se essa possibilidade existisse desde o princípio é fato que este processo não tinha chegado aqui neste momento aqui que eu quero dizer não é essa casa mas a este momento porque se extingue em que pese em que pese que os usuários foram prejudicados e que a gente tem que observar isso também mas devolvendo chega nisso agora esse outro processo é um processo do conselho a entidade mostra para a gente que quer devolver que tem condição de devolver a gente manda para a Secretaria de Fazenda a Secretaria de Fazenda analisa o valor atualizado da devolução e a gente manda para a entidade aí ela decide se tem condição ou não enfim entendeu? essa é a questão assim de maneira bem bem rápida o prefeito você pede a sua Secretaria de Fazenda para atualizar o valor para que eles possam devolver o quanto antes que já fizeram o compromisso aqui de devolver só atualizar monetariamente claro o Flávio solicitou a palavra a pergunta é eu quero fazer o meu pronunciamento enquanto vereador eleito, mandatário a pergunta é o pessoal já terminou a discussão sobre a Casa Rosal para que eu possa pronunciar livremente com os 10 vereadores? ainda não então tá estou aguardando então terminou? bom, da minha parte terminei estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida e apresentar os documentos de tudo que a gente tenha colocado aqui muito obrigado convidar a Babi para falar sobre Casa Rosal e pedir a Babi que não, mas não é Babá que é presidente não gente é o Wagner é o Wagner que é o presidente Babá não é presidente lá é o Wagner é isso que eu estou dizendo eu não com a palavra a Babi Babi fazer um pedido aqui eu tenho certeza que os 10 vereadores gostariam que esclarecesse os acontecimentos da Nova Lima soltando uma nota mostrando o que está acontecendo aí eles pegam dois, três vereadores para Cristo e aqui são 10 somos 10 e dos outros não falam nada então eu sou o Cristo aqui em Nova Lima sabe por quê? porque eu cobro então vamos pegar tem que pegar a cama no todo não é pegar um vereador não então Babi faz o favor antes de terminar a reunião eu quero parabenizar o Diego uma pessoa competente Diego tem capacidade para voos mais longos no nosso Brasil é muito capacitado é um dos melhores disparado um dos melhores não é o melhor não um dos melhores secretários que tem na prefeitura nós acompanhamos sempre elogiado por essa cama uma pessoa honesta não veio aqui bater em ninguém não veio dar explicações e ele 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 conhece do riscado então Babi soltar através da prefeitura explicando a situação pode usar a palavra acho que ainda é bom dia bom dia a todos presidente Zeguedes prefeito Vitor Penito todos os vereadores colegas secretários e ao público presente nós estamos acompanhando a reunião desde o início o Fabrício nosso jornalista está ali e assim obviamente a nossa intenção divulgar a vinda da prefeitura a esta casa para prestar todos os esclarecimentos e vamos sim produzir uma matéria uma matéria transparente verdadeira obviamente e temos sim a intenção de fazer essa divulgação no próximo jornal da prefeitura além disso tenho certeza que a TV Banqueta que também está cobrindo essa reunião presta esse papel muito bem de levar tudo o que acontece aqui acho que o Diego esclareceu muito bem todos os fatos todos puderam fazer as perguntas que ainda tinham dúvidas então acho que a comunidade já começa através da própria divulgação da reunião a tomar conhecimento de tudo que houve aqui mas é importante sim que a gente nos veículos da prefeitura repercuta obviamente que a Câmara também tem sua estrutura de comunicação e aí deve usar aí dos seus meios para fazer também a divulgação dessa nossa reunião presidente pela ordem só para aí já se o senhor puder deliberar com o plenário depois de ouvir do vereador Flávio para que a gente possa infelizmente não seguir a pauta mas encerrar a reunião respeitada e a fala de cada vereador posterior e a gente retome essa pauta na semana seguinte posteriormente eu vou colocar para o plenário decidir a propósito do senhor o Flávio pediu a palavra senhor presidente eu vou fazer um pronunciamento mas é depois que eu senti que a casa volta para a sua soberania com os dez vereadores até então eu vou conter minha fala com a palavra o secretário do meio ambiente o senhor Danilo senhor presidente é uma solicitação a vida dele aqui foi solicitada pelo vereador Tiago Tito senhor presidente só antes do secretário que eu estava falando no início da reunião quando a gente iniciou eu já queria aqui agradecer até o Danilo agora eu recebi essa semana semana passada na sexta uma correspondência interna que ele deliberou junto ao secretário de fazenda Valmir que eu acho claro que não impede o senhor de prestar qualquer esclarecimento que qualquer fala mas que já resolve todo aquele questionamento que eu tinha feito aqui e a qual eu já agradeço eu vou lê-lo rápido em razão da correspondência interna da secretaria de meio ambiente encaminhada em 22 de agosto a secretaria municipal de fazenda requerendo um retorno dos processos administrativos de fiscalização ambiental conforme uma listagem específica para fins de saneamento da ação fiscal uma vez que a emissão dos danos é de competência dessa secretaria considerando a reunião no gabinete do prefeito realizada no dia 24 de agosto de 2018 cujas deliberações foram no sentido de reanálise dos processos que retornariam da senfa secretaria de fazenda pela comissão de análise processual e casos constatados nulidades seriam revistos os atos bem como casos identificados a anulabilidade seriam essas convalidadas e o processo seguiria o seu curso até a decisão administrativa definitiva ainda tendo em vista a nova correspondência interna da secretaria de meio ambiente encaminhada em 19 de outubro de 2018 requerendo que nos informasse se os documentos de arrecadação municipal DANS foram efetivamente suspensos no sistema do município até a decisão administrativa definitiva informamos que os documentos de arrecadação municipal conforme a listagem específica em anexa a correspondência interna da secretaria de meio ambiente caso ainda não suspenso em negrito e grifado sejam imediatamente suspensos no sistema municipal até que os processos administrativos sejam reencaminhados ao órgão fazendário com decisão saneadora da ação fiscal dessa secretaria seja para interrupção da suspensão e portanto manutenção do crédito seja para extinção definitiva do crédito sem mais para o momento colocamos à disposição Danilo Vieira junto secretário de meio ambiente para mim está sanado aquele questionamento em relação às cobranças indevidas foram suspensos até a análise definitiva da secretaria municipal de meio ambiente agradeço secretário pela presença pela deliberação aqui nessa comunicação interna presidente só uma fala só para complementar a fala do vereador Tiago aproveitar inclusive a presença do prefeito aqui essa resposta veio da secretaria da secretaria de fazenda é uma correspondência interna do Danilo secretário de meio ambiente então prefeito solicite também ao secretário de fazenda porque ele está condicionando pagamentos de débitos agora recentes mediante ao pagamento de débitos já prescritos eu tenho aqui cópia do documento assinado pelo secretário de fazenda vou disponibilizar para a vossa excelência para que ele também não o faça mais dessa forma porque isso é ilegal quanto a isso tanto o Valmir secretário como o próprio nosso advogado procurador tem conhecimento apenas a pessoa que vai pedir esse cancelamento é uma forma da gente poder receber aquele período que não está prescrito então é uma forma do cheio de ir na prefeitura e dentro de um pert que está aqui rodando aqui dentro não é isso a gente poder fazer um parcelamento então não existe todos nós sabemos que essa prescrição depois de cinco anos é mais que é normal então foi uma uma atitude do Valmir e para o lado de receita de arrecadar eu acho que é muito importante que o cara você vai passando por cima você você simplesmente notifica ninguém aparece então o cara sabendo que ele vai ter esse benefício por não ter pago infelizmente ele simplesmente vai lá e faz um plano de acertar o IPTU já nesses quatro anos que ainda está devendo a verdade é essa mas prefeito não foi esses casos não foram casos prescritos e alguns inclusive com defesas já assinadas pela secretaria de meio ambiente dando ok na defesa e mesmo assim foi cobrado o Valmir errou nisso aí viu seu prefeito isso aí ele errou e errou feio isso aí legal ainda que seja legal falei com vocês aqui que erraram nós erramos obrigação da gente quando a gente erra é corrigir e vou consultar o Valmir corrigir isso aqui para mim ficou perfeito isso aqui a gente pode até entregar aos cidadãos que foram nos procurar aqui está suspenso está resolvido na questão do que era o meu questionamento é só porque realmente houve o arquivo prefeito isso aí e aí não foi nem o acho que o arquivo maior não foi nem da secretaria de meio ambiente foi da secretaria de fazenda mesmo que emitiu sabendo que tinha prescrição de cinco anos com a palavra o secretário Danilo presidente Zé Guedes prefeito Vitor Penido diletos vereadores por presente bem diante de tanto problema que hoje é apresentado acho que os da secretaria de meio ambiente tornam-se de menor importância mas eu acho que é um momento oportuno para que possamos aqui dar os esclarecimentos necessários acerca do questionamento aqui feito pelo vereador Tiago Tito primeiramente eu gostaria aqui de deixar claro e expressar o meu profundo respeito a essa casa em momento nenhum eu me furtei aqui de acolher todos esses questionamentos e de responder a tempo e a hora tudo que essa casa solicita junto da secretaria de meio ambiente fazendo um histórico aqui da situação nós fomos procurados pelo vereador Tiago Tito acompanhado de uma assessoria jurídica no gabinete do prefeito aonde o Tiago colocou a situação de alguns autos de infração que ali estavam que não estavam formalizados da forma que deveria nós identificamos esse problema diante de um volume grande de processos que ali se encontravam que determinados processos de fato continham vícios esse processo aprofundando no tema foram encaminhados diretamente por funcionários da secretaria sem cumprir a regra que hoje está lá estabelecida causando esse problema imediatamente Tiago eu acho que isso não chegou ao seu conhecimento no dia posterior a nossa reunião eu já oficiei precisamente no dia 22 de agosto eu já oficiei a secretaria de fazenda pedindo de imediato que esses autos fossem devolvidos eu acho que não ficou claro no ofício que foi encaminhado porque no meu entendimento quando eu pedi a devolução desse processo era para extinguir também seus efeitos isso é uma coisa que na minha opinião estava implícita mas infelizmente isso não aconteceu o que nos obrigou a oficiar novamente a fazenda explicando que é o que vossa senhoria acabou de fazer aqui a leitura explicando o que deveria ser feito em termos de cessar os efeitos do recolhimento daqueles processos eu acho que ficou bem esclarecido a secretaria vem trabalhando nesse sentido para sanar qualquer problema que porventura ocorra em processo administrativo eu acho que é uma obrigação nossa isso é um princípio do direito administrativo que é o princípio da autotutela o ente público tem por obrigação rever seus atos quando evado de vício ou uma falha administrativa e isso nós fizemos eu gostaria aqui por final de deixar claro que o nosso intuito à frente da secretaria de meio ambiente é justamente colocar a casa em ordem esses processos são frutos de uma inércia do poder público eu posso dizer assim quando chegamos lá tinham processos parados há dez anos dentro da secretaria de meio ambiente sem nenhuma tramitação e o que nós tomamos o cuidado foi de sanar tudo isso e dar o devido andamento a esses processos administrativos alguns questionamentos foram feitos aqui pelo próprio vereador quanto a prescrição de alguns deles e eu gostaria também nesse ponto de deixar claro que o entendimento da secretaria que foi transmitido aí nos processos administrativos é o entendimento hoje adotado pelo estado de Minas Gerais e o entendimento adotado pela procuradoria do município aqui na pessoa do doutor Antônio que eu gostaria também de cumprimentar de forma especial que vem dando todo o apoio a gente nesse sentido e não só buscamos esse entendimento junto às procuradorias como transformamos esses entendimentos através de súmulas que foram aprovados pelo conselho de desenvolvimento ambiental do município nosso Codema então amparado por todo esse contexto é que nós adotamos esses procedimentos mas a contestação disso ela é livre ela é legítima inclusive já foi objeto de de tribunais deliberarem sobre o tema já foi objeto de processos administrativos e processos judiciais e eu acho que é muito legítimo aquele que se sentir lesado ou nunca concorde com o posicionamento e buscar as esferas competentes para que a justiça seja determinada estabelecida mas eu estou aqui à disposição para qualquer pergunta porventura ainda se faça necessária algum esclarecimento que ainda não tenha ficado aí esclarecido pelos senhores eu estou aqui à disposição agradeço a oportunidade de estar aqui hoje fazendo esses esclarecimentos eu quero dizer que essa reunião foi de grande proveito esclarecedora então na fase que eu tenho certeza que todos os vereadores ficassem satisfeitos com o que foi dito aqui e eu nós temos uma reunião agora em plenário a gente é a solicitação para que transfira para a próxima terça-feira a solicitação vereador eu tenho que colocar para o plenário decidir a gente vem eu vou colocar em votação prosseguimento antes de colocar em votação para prosseguimento ou não eu quero agradecer a presença do doutor Antônio do Vitor Penido do prefeito do Danilo do Diego da Babi de todos que foram assim felizes em suas explanações a câmara precisava disso e sempre que o vereador qualquer que seja me solicitar eu convido o prefeito novamente convido qualquer secretário é muito bom que esclareça aqui em plenário o Vitor solicitou a palavra bem gente eu quero já na tarde posso falar que já agradecer a presença das pessoas que aqui comparecem e os novos vereadores que aqui estão também e mais uma vez dizer para vocês para todos os novos vereadores que eu estou à disposição qualquer projeto da prefeitura que caia aqui na câmara qualquer dúvida que vocês tiverem é obrigação do prefeito estar aqui com a assessoria para procurar dar explicar mostrar porque nós estamos mandando ou até mesmo ir na prefeitura não é isso? então fica esse agradecimento essa oportunidade de praticamente três horas duas horas e quarenta de reunião aqui acredito que ficou muito bem esclarecida essa situação da Casa Rosal em momento algum em momento algum falou-se em fechar a Casa Rosal não é isso? apenas em razão da legislação eu não tinha como responsabilizar o nosso secretário e também ser responsabilizado porque é o secretário e o prefeito e graças a Deus está aqui o presidente do conselho que sabe perfeitamente não só esse conselho mas os outros conselhos não tem nenhuma interferência do prefeito de Nova Lima que é visto o penito não é isso? quero ver os éguetes quero aproveitar também a oportunidade para fazer um pedido e um apelo a vocês vocês sabem que nós estamos com um número razoável de projetos aqui na Casa qualquer projeto que vocês tenham dúvida eu me coloco a disposição de voltar aqui e são projetos de grande interesse do município correto? e deixar isso para o ano que vem por exemplo a parte habitacional cria-se um problema aonde acaba não dando tempo e nós temos aí hoje praticamente algo perto um pouco mais do que mil apartamentos para serem construídos depende da autorização aqui da Casa e não só essa parte de apartamentos como também PERT que é justamente o parcelamento o problema da nós temos aí também a entidade que eu presido que é a Associação dos Municípios de Mineradores que a Prefeitura tem uma contribuição e nós tivemos um ano com muitas atividades de viagens para Brasília que não tem custado um centavo para a Prefeitura quem paga isso é a Associação dos Municípios não é isso e eu estou solicitando um acréscimo para essas duas associações tanto a Grambel como a Amiga justamente para justificar os nossos gastos e mais ainda a Amiga ela rendeu o trabalho nosso por eu ser fundador e agora a Sefem que nós tivemos um aumento na nossa receita de praticamente mais de 50 milhões por ano por ano num trabalho que foi a minha grande responsável então faço esse apelo para vocês e me coloco à disposição caso tenham qualquer dúvida a respeito dos projetos para me estar aqui com vocês ou mandar os meus secretários dar as devidas explicações está certo? o que eu quero e que eu tenho certeza que vocês querem também é que como já está em dia está em ordem é que daqui a dois anos a Prefeitura também ao entregar o mandato nosso ela esteja igual nós entregamos há 14 anos atrás é uma cidade organizada estruturada praticamente sem dívida tinha apenas uma medição da rodovia para ser paga de dois milhões e pouco mas no mais uma situação muito boa vamos dizer assim então isso aí não é trabalho só do Vitor é trabalho da nossa assessoria dos nossos secretários e também por que não dizer da aprovação da Câmara Municipal de Vereadores que sem dúvida não participa outra coisa eu quero dizer para vocês para vocês terem uma ideia esse ano só o Estado deixou de repassar dinheiro que é da Prefeitura dos municípios o geral do Minas Gerais é 7 bilhões e meio Nova Lima está com mais de 30 milhões retidos que o governo usou indevidamente não tirou dos municípios para pagar obrigações deles lá dinheiro que jamais isso é crime para vocês terem ideia mais de 30 milhões de reais estão realmente no governo do Estado dificilmente eu acredito em razão da situação do Estado esse dinheiro vai ser realmente pago nesse governo nem se fala mas nos próximos quatro anos eu espero que pelo menos a partir de janeiro eles passem a passar aquilo que é devido para os municípios porque senão pode provocar uma crise uma crise muito grande não só em Nova Lima mas em toda a região metropolitana e por que não dizer no Estado de Minas Gerais hoje pelas informações que eu tenho da Associação Mineira mais de 90% dos municípios hoje não tem condições de pagar 10 terceiros e uma grande maioria também nem o salário de dezembro essa que é a verdade e nós não nós vamos pagar tudo tudo esse ano até o salário de dezembro que pagaria em janeiro nós estamos trabalhando para poder pagar no dia 29 de dezembro muito obrigado uma boa tarde para vocês e me coloco sempre à disposição aproveitando a fala do senhor eu tenho que o senhor se coloca à disposição duas questões do PERT está aqui na pauta o parecer da comissão serviços públicos depois vai ser encaminhado para a comissão de orçamento enquanto presidente da comissão de orçamento eu já tenho uma dúvida quero aproveitar a presença que a prefeitura disponibilize a relação dos contribuintes devedores para que futuramente passando PERT seja feito o acordo de pagamento de parcelamento dessas dívidas então eu solicito a vossa excelência que nos forneça essa listagem de fornecedores e aproveitando também perdão devedores e aproveitando também a boa vontade que depois o senhor ou quem de direito encaminha aqui para casa ou acho que até na audiência pública para tratar sobre o projeto do chamado segunda fase da reforma administrativa porque sinceramente existem algumas aberrações no projeto que até Freud não explica eu perdi um pouquinho aqui primeiro PERT está tranquilo e a questão dos quatro projetos que tratam sobre a segunda chamada segunda etapa da reforma da reforma administrativa existem vários questionamentos diariamente a gente recebe servidores já solicitei na semana passada ou retrasado se não me engano realização de audiência pública então que na audiência pública o senhor encaminha a equipe competente para explicar já que na audiência pública de ano passado infelizmente a prefeitura não se fez presente esses projetos são projetos que até mesmo por exigência do ministério público o prefeito que me antecedeu já está sendo penalizado porque os cargos que tem no município estão totalmente sem cobertura não é isso? eu posso garantir para os funcionários que não existe nada o que tinha de fazer de cortes já aconteceu não é isso? é apenas vamos dizer assim o município não seja penalizado e fala assim o prefeito o prefeito não seja penalizado porque foi dado um prazo num TAC que foi assinado ou até mesmo uma ata o TAC que gerou também uma ata uma ata e que nós temos um prazo para esse ano primeiro era apresentar para o poder legislativo depois é justamente da votação para que a gente regularize a situação mas nisso aí eu faço questão de encaminhar para cá de pedir ao secretário de administração não há necessidade porque essa parte tem total domínio e também a empresa que é responsável que foi contratada e que fez essa reforma correto? então é só marcar vocês marcam aí que eu estou à disposição de encaminhá-los e se precisar da minha presença eu venho mas eu acredito que não tem necessidade correto? eu quero agradecer a presença dos convidados senhor presidente é só para ter uma colocação tem projetos aqui na casa de 1.200 apartamentos é porque o prefeito colocou aqui agora eu até assustei que é um valor considerável é um montante mas tem aqui não está na casa? tem? está aqui na casa porque ele está pedindo apoio para a gente votar esses projetos está na casa tem os 400 eu quero explicar temos apartamento da Coab que estão praticamente mas já está aqui na casa? isso não precisa ir para cá não isso não há necessidade não vai alteração de andar? isso aí a lei permite ah tá porque eu achei que era tudo tem uns 400 e pouco 200 e pouco não é isso? 304 e tem mais outros 304 e o outro nós temos algo em torno de mil em geral não está aqui não na casa estão os de 304 que um infelizmente nós até perdemos tem mais um número aí parece que 300 ou 400 que parece que faltou um documento que vocês pediram para arquivar que nós estamos pedindo inclusive falta assinatura sua mas do Fausto para retornar isso ou não é verdade? falta mais falta do Álvaro falta do Silvano falta do Flávio só todos mas pelo menos tem que ter sete assinaturas não é isso? essa é a verdade não estou aqui negando ninguém assinar não mas está faltando você você e o Fausto para assinar para voltar com esse projeto que é de suma importância não é para mim não é justamente para resolver o problema dos 100 casos em Nova Lima dos 100 casos e daquelas pessoas que pagam não é isso? que estão pagando aluguel mas na casa estão 304 aqui e mais os que foram pedir para arquivar não é isso? não 304 que foram pedidos para arquivar não tem outro não tem outro senhor presidente mas aqueles 200 não aquele perdeu nós até recebemos o 01 não perdeu não o senhor na reunião passada o senhor levantou essa leve eu consultei a caixa do conselho federal o senhor não recebeu o documento? recebi está lá escrito está suspenso está escrito deu aqui está aqui não não pode ler a parte que está em negrito aí senhor presidente fechou a portaria senhor presidente aquilo que eu falei está suspenso está suspenso está suspenso é o que gente? você esteve comigo em Brasília sim quando a Enriqueta que trabalhou comigo era responsável era praticamente a parte do ministro ela era secretária nacional que mexia com faixa 1 hoje ela não é mais não eu sei que não é voltamos depois lá não sei se você voltou comigo fui voltou e a pessoa que está lá até hoje ela simplesmente falou que naqueles casos que nós tínhamos entrada ela iria liberar não é isso? é mas aí suspendeu outra coisa quanto a isso aqui em razão dos deputados que foram votados em Nova Lima não, nós vamos ter que pedir mesmo muito a ajuda deles aí eu já até pedi o Diego para nos ajudar lá também mas suspendeu o senhor prefeito e aí não está cancelado não está suspenso não é isso? está suspenso vai deixar para o próximo governo se Deus quiser tomara que ele não acabe com Minha Casa Minha Vida que é um programa excepcional não acredito não quero falar isso como papudo não mas eu tenho uma certa facilidade a Brasília porque o Onix é meu amigo que é hoje o Coisa e mais ainda o secretário o ministro da Saúde também é uma pessoa muito ligada à minha pessoa então isso aí a gente consegue andar se Deus quiser falou sou o presidente eu vou agradecer a presença com a palavra do Flávio só para mim entender esse projeto que está faltando assinatura é o projeto que votou nessa casa e arquivou? faz favor de repetir o projeto que falta assinatura é o projeto que votou nessa casa e arquivou? sim e arquivou por causa daquela discussão lá atrás da sala? arquivou está arquivado foi mas o arquivamento até o presente momento está arquivado eu não vou envolver o executivo porque o executivo não estava presente que é até injusto mas arquivou por causa da discussão lá atrás não é isso? sim era para ganharmos um tempo para ver o que e decidimos aqui na Câmara pedia-se o arquivo pedia-se para não ser votado pela Câmara aí eu como presidente achei melhor nós fazer o o arquivamento mas não tinha nada decidido que sim ou não se os vereadores sete vereadores votarem ele vai voltar para a pauta não, a minha discussão não é essa então eu estive em outra reunião com os senhores não foi essa reunião do senhor não eu estive foi em outra reunião mas eu acho que o povo vai ficar sabendo no tempo hábito a discussão lá atrás eu não estive nessa com o senhor não eu estive foi em uma outra reunião não, na reunião antes de votar pedimos o arquivamento acho que o senhor nem veio nessa reunião não, eu estava na reunião eu votei para o arquivamento eu sugeri que fosse o arquivamento para nós ganharmos tempo entendeu inclusive eu quero dizer aqui eu nós temos problema aqui de habitação em Nova Lima eu pedi isso com o maior carinho a Câmara votou o arquivamento mas se sete vereadores concordarem em votar eu tenho que votar com o projeto é isso que eu disse só para me continuar a minha fala eu fui interrompido algumas vezes pelo senhor pela vossa excelência eu estou dizendo que a coisa é um pouco mais séria o executivo não participou da reunião então não posso envolver a executiva hora nenhuma nisso a reunião que eu estava lá que o Alvo participou o Falso participou outros vereadores participou as acusações não são essas não mas como o senhor disse os vereadores votam cabe aquele que não assinar levar as suas denúncias para frente com seriedade com compromisso com resultado que este é o papel de cada vereador aqui eu acho que eu participei não não estou dizendo que eu não participei dessa reunião com o senhor não desce eu não participei não vereador não é isso que eu vou falar vou falar que eu vou agradecer os convidados dizer que a reunião foi de grande proveito principalmente para inocentar as pessoas que realmente são inocentes em Nova Lima eu não canso dizer isso o errado é que é o certo em muitos casos é errado isso dói demais agradecer o prefeito o seu secretariado pela presença e sempre que os vereadores convocar o prefeito é minha obrigação é solicitar a presença do prefeito e até os secretários então está encerrada essa primeira parte já passou de três horas vou pedir permissão um plenário obrigado só uma respostazinha rápida para o Flávio e o Flávio o vereador Flávio você falou uma coisa que eu preocupo que tem algumas denúncias eu estou à disposição se for por parte do executivo que vocês nos chame em uma reunião para esclarecer essa parte é obrigação minha por isso que eu firmei a minha palavra dizendo que o executivo não participou eu me coloco à disposição se for na nossa parte tenho certeza que da prefeitura não é então para que esclareça isso está certo eu me coloco à disposição até mesmo aqui em plenário com público e vocês podem me questionar o que vocês quiserem falo isso em todos os lugares então é isso aí muito obrigado uma boa tarde para vocês e que Deus continue nos iluminando amém pela ordem senhor presidente só queria eu concordo com a deliberação só queria te pedir uma gentileza senhor presidente que aí se não vai ficar muito tarde falta só acho que a assinatura do Kim do Álvaro e do Cochinha porque está lá no gabinete do senhor está com o Leandro é o projeto nosso aqui da questão das emendas se o senhor puder pautar ele também na terça porque é na terça de semana que vem o senhor poderia fazer o favor me procurar segunda-feira claro sem problema nenhum está no ordem senhor presidente questão de ordem eu quero conversar com o senhor segunda-feira sem problema sem problema nenhum só não esquece das assinaturas deles que vocês quiserem questão de ordem posso eu posso fazer uso eu eu vou pedir autorização para conseguir a reunião já se passar mais de três horas e vou colocar a proposta do vereador Álvaro para o plenário decidir pode usar não é o que eu pedi anteriormente acho que os vereadores estão lembrando para mim fazer o uso da palavra no justo plenário está bacana ele não pode encerrar não vou falar pessoal deixa eu explicar de novo a minha sugestão ao invés da gente seguir a pauta que está extensa inclusive nós já temos pouco mais de três horas na reunião que a gente delibere para que os vereadores façam as conclusões cada um que quiser falar e logo em seguida a gente encerra a reunião simples com a palavra o vereador Flávio de Almeida senhor presidente é sobre os projetos que está na pauta da casa que fala sobre servidor eu queria que o senhor eu queria que o senhor convidasse para a próxima terça-feira de manhã antes da reunião o sindicato que a gente possa ter uma discussão livre como a casa é a casa do povo tem o papel dessa casa ouvi-los e antes eu também gostaria que o senhor convocasse também a casa Rosal para que ela ela dê a direção já está convocado para quem não fique com meias verdades porque o que ocorreu aqui hoje foi muito foi muito danoso danoso ao bom direito quem é advogado sabe que o que ocorreu aqui hoje foi algo terrível onde nós damos a amplitude da fala para uma pessoa e ela fica muito à vontade porque as pessoas vieram preparadas para essa casa e a casa atingida ela nem sabia que o pessoal estaria vindo aqui e são acusações e mais acusações e quando eu disse sobre o Vila Nova eu recebi uma mensagem anteriormente sobre o Vila perguntando sobre o Vila não eu só perguntei sobre o Vila porque eu quero realmente mostrar que a forma que trata um clube que não aplica na base sino profissional e que não tem certidões ela não é aplicada nas outras ela não é sabe por quê porque os prefeitos ou os prefeitos não estou sendo injusto aqui não ouço até a data de hoje eles pagaram indevidamente se você não tem certidão e a casa rosal não tem a outra instituição não tem ela não pode receber então você paga indevidamente quando eu peço falar para os senhores e não para outra mesa porque eu não considero o ato legal e dizer que imagina os senhores se eu tivesse encerrado as atividades da creche com 680 crianças naquela região já imaginaram já começaram a perceber aí quando faz acusações e naquele momento eu não quis falar porque é um direito meu de vereador eleito por isso que eu não falei naquele momento eu não senti o plenário o plenário tem que ser soberano então seu presidente nós não fechamos a creche nós continuamos atendendo de porta aberta qualquer vereador que quiser ir lá é convidado porque a creche tem que ser convidada não recebemos verba pública então para ir lá e fiscalizar tem que ser convidado por nós então pode ir lá pode ficar à vontade alguns já conhecem e prestação de conta é algo tão assim quando eu peço do Vila Nova é porque eu quero confirmar que dois pesos em uma medida não somam um governo e quando diz do governo que eu fiz parte que eu fui secretário é um pouco mais sério eu sou militar não tenho a menor condição de formar quadrilha mas com o decorrer do tempo nós vamos mostrar onde que realmente está ocorrendo esses erros então seu presidente ia dizer que das próximas vezes que o executivo vier que seja consultado o plenário para a gente saber que ele está vindo nós vamos formular pergunta nós vamos pegar pasta por pasta nós vamos mostrar que a pasta às vezes quem fala muito e tem um discurso amplo não é bem não é bem essa pasta nós vamos provar que outras instituições outras instituições que não tem nem sequer utilidade pública recebe o dinheiro que é passado do governo federal ao município então ou seja essas coisas tem que ser tudo preparado para a gente mostrar para o povo que essa casa tem preparo porque hoje o que ocorreu aqui foi um Deus nos acuda e eu só me senti assim foi nos quartéis há muitos anos atrás não senti assim há muitos anos não me senti saciado do meu direito meu direito de vereador eleito eleito porque para vir nessa casa e falar 45 minutos tem que ter sido eleito essa é a verdade então dizer que para as próximas vezes que a gente seja pelo menos avisada afinal de contas é um colegiado e se puder para a próxima terça-feira convidar o sindicato os servidores para vir dar algumas informações vou ficar feliz obrigado senhor que essas acusações aqui ela parte lá dentro de pessoas lá da lá da casa Rosal contra o vereador Zé Guedes qual acusação qual acusação essas acusações aqui fecharam a casa Rosal não viu não não mostrei três vezes aqui fecharam a casa Rosal e coloca a minha foto senhor presidente não estou com a palavra agora estou com a palavra vereador aqui falei isso aqui três vezes então é justo isso aqui partiu de lá partiu de lá entendeu só porque o motivo porque eu fiz isso aqui 17 passos de irregularidades não estou falando quem não estou citando o nome de ninguém aqui eu citei alguém lá da casa Rosal não então tudo é dirigido isso não me atinge coloca o nome aí manda uns bandidos uns bandidos aqui em Nova Lima e uns bandidos colocar isso aqui não é só isso não é o tempo todo é o tempo todo sabe por quê porque eu tive coragem de participar até hoje de seis CPIs nessa câmara então eu sou avisado aqui em Nova Lima tem que acabar com isso para uns tudo para outros nada eu se tiver coisa ilegal aqui eu não voto o senhor sabe disso se o Vila Norte vem legal eu não vou votar então tudo que cai aqui volta depois a câmara volta depois fica hein a câmara também tem culpa a câmara também tem culpa eu não aceito isso aqui eu não vou repetir para terminar a reunião atendendo o pedido do 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 Álvaro se for votado nós vamos paralisar acabar com a reunião hoje eu não aceito a única coisa que o José Guedes fechou aqui em Nova Lima eu sacrifico minha vida pela minha cidade 28 anos que é correto a única coisa que eu requeri para fechar foi a zona boêmia e tem motivos para isso a que a vizinhança lá não aguentava as mulheres todas doentes sem amparo pedi solicitei eu tenho requerimento há 28 anos atrás agora fica uns candangos aqui umas candangas me atendem sabe por que eu estou agindo não vou aceitar vou continuar da minha maneira da minha maneira eu vou me respeitar me respeita presidente o senhor sabe que eu sou um vereador correto nós conversamos eu eu não estou pedindo para fechar porcaria nenhuma em Nova Lima porcaria nenhuma só me permite deixa eu terminar vou terminar então eu não estou pedindo são covardes pessoas desonestas na prefeitura tem pessoas desonestas tem honestos e desonestos a câmara também tem honestos e desonestos eu sofro aqui dentro sofro calado mas tem um dia que chega o seu limite eu sou cobrado por meus filhos senhor presidente eu não falei sobre isso que você está mostrando no papel eu acho que eu acho que denúncia tem que ter nome tem que ter nome embaixo aí não tem nome nessa denúncia contra o senhor então é um realmente isso aí é um absurdo eu disse foi sobre a reunião foi sobre a maneira que foi falado que a gente tem que falar o senhor tem as suas razões e os seus motivos está certo mas se a gente deu para o pessoal o amparo legal de uma defesa que dê para o pessoal também para não ficar essas coisas de vereador eu darei estou certo é o que estou falando com o senhor agora a denúncia manda solicitar aqui por escrito não eu estou solicitando eu solicitei como vereador que eles viessem só solicitou hoje pois é estou solicitando já solicitou anteriormente não para mim não tem problema não para mim não tem problema não vou colocar nada contra nada contra o senhor essa denúncia sem assinatura embaixo ela é injusta ela mexe realmente com o senhor com a sua família estou falando disso não isso aí só está no caminho certo eu estou dizendo que a gente como deu para o rapaz 45 minutos de fala dá para o pessoal também como a gente está exigindo as contas do Vila como eu questionei até hoje que as contas do prefeito de 2003 sumiram nessa casa vereador essas são coisas que eu estou falando dizendo para o senhor só para senhor presidente eu vou encerrar todo mundo está cansado parece que vocês querem almoçar colocar em em votação propósito do vereador Alvaro não ainda não colocar para o plenário votar se daremos a continuidade na reunião ou terminamos o vereador que concordar com o término da reunião permaneça como estão 5 já terminado não ou 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 ou